Boa noite, em Brasília, 19 horas. E hoje é a realidade, é o cara ser batido aí, o atual campeão absoluto e você pode gostar, não gostar, achar bom, achar ruim, mas ele é o cara do jiu-jitsu hoje. De títulos, de vitórias, de lutas, o que tu quiser, ele é o cara aí a ser batido aí no momento, quem achar, eu já vi pessoas falando que é o melhor do momento, hoje em dia, pra tu ser o melhor do momento, tem ganhado o Nicolas. Ah, é só isso, senhor Merigali, muito bem-vindo. Não fala isso, cara. O cara hoje que se intitular o melhor, ele fala assim, eu sou o melhor, então agora tu tá um passo, você precisa desafiar o Nicolas, lutar com ele e ganhar dele com... Não fala isso, cara, não fala isso, não dá pra... Pô, tá começando o troço, pô. Não é, mas não dá, pode, é igual eu falo, a galera fala aqui, a mesma coisa do Gordon Ryan, a galera vem aqui, não gosta dele e fala, cara, vocês podem gostar, vocês podem não gostar, mas ele é o cara que ganha. Ah, ele fala demais, né, ele fala depois que ele ganha de todo mundo, aí ele fala, então ele pode falar. Ah, tu gosta ou não gosta, tanto faz, mas o cara ganhou, não dá. Ah, quantas medalhas, os campeonatos, as lutas e o resultado não dá pra mudar. Você pode falar assim, ó, o cara não faz meu estilo, tudo bem, mas ele é o cara do momento, ele é o cara do sem kimono e tu é o cara do kimono hoje. Foda. A personalidade, às vezes, não às vezes, no jiu-jitsu a gente tem muito essa... A personalidade vale mais do que é feito dentro ali das quatro linhas, né? Não deveria, né? Isso é até uma pergunta que eu pensei em fazer pra você. Como é que você vê hoje na rede social, por exemplo, eu falo muito assim, tem gente na rede social que se o cara olhar a rede social, as pessoas acham que muita gente é melhor que você. A rede social do cara. O cara vai lá e o cara se intitula bom, o cara bota highlight, o cara faz a propaganda dele e pra quem não entende, pra quem não entende, vai assim, não, esse cara aqui, esse é muito melhor. E o cara que ganha mesmo, que ganha o campeonato, que bate todo mundo, que é atual campeão, ele não, ele não pode, ele não, não, ele não, ele não é o melhor não, o melhor é o cara que tem o... Qual é a tua visão da rede social hoje? O campeão do Instagram. Cara, eu acho que é, 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 primeiro que a rede social, cara, é o, hoje em dia o nosso meio de, é o ganha-pão. Não tem, tipo, hoje em dia tu quer construir marca, tu quer vender produtos, tu quer, enfim, construir legado é rede social. E, e todo mundo ali vende um peixe e tenta, porra, aumentar, expandir a realidade, né? Só que a rede social, ao mesmo tempo que ela, que ela, que ela te dá uma chance de expandir a realidade, ela também te entrega uma chance de mascarar quem tu é e, ao mesmo tempo, contar uma mentira pra quem te escuta e pra quem te, 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 te idolata ali até o fã, enfim, tá, 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 tá ali no meio do, do comércio. o jiu-jitsu, dentro do tatame tu tem a oportunidade de provar se isso é verdade ou é mentira mas fora, ao mesmo tempo por exemplo, no futebol tem a opinião um gosta mais do Neymar o outro gosta mais do Cristiano Ronaldo eles tem números de gols parecidos mas na luta não dá não só na luta eu acho que o jiu-jitsu o jiu-jitsu é muito novo e a galera ainda se baseia muito em emoção em personalidade esse cara aqui, eu gosto dele, ele é o gol esse cara aqui, ele falou que ele gosta disso eu também gosto, ele é o melhor do mundo esporte, quando ele é muito pequeno a pessoa, ela trata o atleta sem estatística, sem número sem visão técnica porque esporte grande tu vai no basquete, os caras criticam por exemplo, o Lebron James porque o Lebron James é um cara que ganhou muito mas tem muitos números que ele tem um gap muito grande então os caras tu é o melhor em título nesse específico aspecto tu tá conseguindo enfim, crescer a tua carreira por esses específicos pontos mas tu não é o gol por esse motivo no jiu-jitsu é muito é isso, eu gosto de ti tu dá umas entrevistas legais às vezes ou tu veste essa roupa ou tu fala de Deus ou tu é o melhor do mundo então é exemplo pra ter seguido no jiu-jitsu eu acho que porque o principal passo que a gente precisa ter agora pro esporte continuar não continuar crescendo pro esporte começar a crescer tecnicamente a gente ter um pouco mais de estrutura pra expandir em outras áreas e ser um esporte fácil de se entender pro público é a galera começar a analisar jiu-jitsu tu precisa saber o que tu tá falando você sabe qual é a minha crítica a isso a mídia é muito ruim é muito a mídia não fala sobre por exemplo eu aprendi isso alguns anos atrás quando eu comecei a fazer algumas entrevistas aí eu ia na rede social eu ia na internet procurar por exemplo o Nicolas Melegal ele tá lá ele tem tantos anos ganhou o Brasileiro Mundial é isso que tem da tua história toda que tá lá é só isso é que a gente ainda não tem dinheiro eu sei mas eu acho também que a nossa mídia é preguiçosa a nossa mídia é pequena a nossa mídia por não ter dinheiro não se faz um trabalho razoável de tipo vou contar a história pra um cara pegar uma matéria por exemplo um jornalista escreveu uma matéria peraí deixa eu perguntar pro Nicolas como é que foi a trajetória dele pra ganhar o Mundial e aí o cara faz um texto legal e bota lá e aquilo vai ficar pra sempre o nosso esporte não tem isso ainda não tem cara e eu acho que vai demorar um pouco ainda pra acontecer porque tem dois aspectos que fazem com que o esporte não cresça nesse sentido primeiro o atleta ele tem muito contato muito contato com tudo e todos o atleta ele não é uma figura distante o atleta ele é o cara que tá na arquibancada sentado com o público apertando a mão do fã falando com o jornalista e indo comer jantar com o cara que escreve a matéria pra ele numa grisnega ou qualquer outra emissora então isso dificulta um pouco a realidade de porra eu preciso entregar pro atleta trabalho pra ele reconhecer o meu trabalho e eu ter valor e eu ter uma condição financeira melhor e a mídia crescer enfim a visão do jiu-jitsu expandir esse é um primeiro ponto o segundo ponto é que por não ter dinheiro dentro do esporte não tem competição a gente não tem grandes emissoras e profissionais com muita qualificação pra conduzir essa história cara eu admiro muito pra ser sincero eu sempre falo isso pra todo mundo que eu dou entrevista da mídia do Brasil fora não tanto que eu dou pouca entrevista fora mas no Brasil eu já dei bastante eu sempre falo pô cara vocês são guerreiros vocês estão numa atmosfera que não tem dinheiro eu não sei como vocês pagam contas entrevistando o jiu-jitsu por isso eu admiro o trabalho de vocês porque é difícil cara só que ao mesmo tempo tem que ter um pouco mais essa porrada dos olhos cara analisa analisa o lutador analisa como como ele tá construindo a carreira entenda um pouco de mídia entenda um pouco de construção de marca entende um pouco da história das organizações pra gente conseguir te posicionar de uma maneira um pouco mais inteligente e construir o ponto de vista da sociedade de jiu-jitsu porque o que a gente tem ainda está funcionando porra gosto do Nicolas não gosto do Nicolas porque ele veste uma camiseta vermelha dando entrevista é esse level que a gente tem e a gente tem mais um problema que é o bairrismo a maioria do fã do jiu-jitsu são praticantes de jiu-jitsu então a galera que por exemplo é da linha da aliança amo o Nicolas aí a galera da Atos fala ah o Nicolas é ruim então tem esse bairrismo que isso faz com que o jiu-jitsu não cresça isso é ruim as pessoas deveriam enaltecer quem ganha quem é bom quem dá show porque aí seria uma coisa orgânica natural agora quando o cara fica assim uma história que eu vou te contar você era muito novo quando isso aconteceu quando foi no ano de 2000 2001 a Grace Magazine fez uma enquete fez uma pesquisa e perguntou para os maiores nomes do jiu-jitsu quem seria o melhor da década de 90 aí depois acho que foi 2003 ou 2004 eles fizeram uma outra até ali dos anos 2000 e aí foi engraçado que naquela época eu estava na sua posição eu tinha uma dominância no esporte como você tem hoje atual campeão absoluto sem perder e tal e aí você era engraçado aí perguntar Fábio Gorgiel ele falava Marcelinho Garcia pé de pano e mais dois da Aliança aí é do cara da Carson o Zé Mário o pé de pano eu era segundo em todo eu ganhei com uma diferença muito grande o você acha que eu tenho os mesmos problemas que você já teve é o mesmo aí o o o o por exemplo se você é apaixonado por Jiu Jitsu por mais que você não concorde com o o jeito do Gordon Ryan ele ele agrega demais pro esporte ele construiu um esporte né cara eu posso eu posso falar assim ó não é o que me agrada do estilo dele não é o que eu faria como lutador mas cara funciona E ele, assim Eu, por exemplo Eu nunca vi ele Pessoalmente destratar ninguém Ele faz a venda ali do negócio dele E ele apresenta Resultado E o nosso esporte é feito de resultado e não de opinião A minha opinião Ela importa muito Antes do campeonato Vamos ver o que ele vai falar Depois do campeonato, se eu errar Vale nada a opinião O que vale é quem ganhou o campeonato Então o que falta Para o nosso esporte hoje É muito mais A gente se apegar aos fatos Do que A minha opinião A opinião de qualquer outra pessoa Até o mundial a gente pode Dar a nossa opinião para ver, tentar acertar Mas depois do mundial Está o fato Quem ganhar O absoluto Que é o grande A cereja do bolo Não tem jeito Vai ter que lutar comigo Para ver se é o mesmo Exatamente Exatamente Mas enquanto não lutar Exatamente Porque você Você deixou Você deixou Um gap aí Você Eu acho que você está Na sua melhor forma Física Que a gente vê você no campeonato Sobrando Você evoluiu muito De 2022 2022 para 2023 O que eu vejo Tá Às vezes No toalte Assim De Tá A questão da evolução Eu concordo Eu evolui muito Eu acho que ter feito essa transição Aqui para a América Me agregou bastante Eu saí de Porto Alegre Lá no Sul Não por Enfim Eu treinava com o Mário Todo mundo Não sei se a galera Todo mundo sabe Enfim Mas eu era aluno do Mário Reis Me considero ainda aluno dele Para ser sincero Vai ser para sempre Vai ser para sempre meu professor Vai ser para sempre meu professor Entendeu Mas saí de lá Porque eu estava com problemas pessoais Não com ninguém da academia Mas eu comigo mesmo Estava ali tratando depressão E pânico e tal Falei cara Eu não estou conseguindo me curar aqui Vou sair Eu fui para São Paulo Fiquei um tempo lá Não me encaixei Tive a oportunidade de vir para cá Mudei E aqui cara Aqui meio que deslanchou Até o ADCC Eu para ser sincero Não estava me sentindo muito bem Lutei o ADCC Tirei a pressão das costas Tirei toda aquela função de competição Falei cara Off season Vou ficar até março Sem lutar Que foi o que eu fiz E aí eu senti a minha vida Meio que conectando peça E aí foi onde eu evoluí Porque até setembro Eu não senti que eu mudei muito Vindo para cá Porque eu mudei para cá Em fevereiro do ano passado Até setembro O que eu vejo na tua evolução Tu me corrija se eu estiver errado O seu jiu-jitsu Sempre foi muito bom Desde que eu te vi Na faixa Marrom Eu já falei Esse cara aí é diferenciado O jeito dele lutar é diferenciado Uma coisa que eu vi É que a sua confiança Me corrija se eu estiver errado Do ano passado para esse ano A tua confiança parece ter dobrado Você está lutando fácil É a minha visão Quando você luta Você luta tipo assim Você não está muito preocupado Com o que está vindo Dos outros lutadores Você chegou no ponto E falou assim Eu sou tão bom Que se eu lutar O meu melhor Ninguém vai me vencer Tem alguma coisa Que mudou na tua cabeça? Cara O técnico meu Era maior que os caras Que eu consegui perder Mas enfim Perdi É derrota Está perdido Não estou dando desculpa E o aprocho do John É muito diferente Dos aprochos que eu sempre tive Em relação ao jiu-jitsu E ele encaixa muito Com o que eu acredito O John é um cara Que acredita 100% 100% Parte técnica Ele entende E também acredita Que o atleta Para ser campeão Ele precisa ter Quesitos mentais Vindos Que o cara Até hoje Ninguém sabe explicar Se o cara nasce Com a cabeça de campeão Ou se o cara constrói Ao longo do tempo Ninguém nunca conseguiu explicar Sempre tem história Para lá e para cá Mas ninguém sabe a verdade E o John Ele acredita nisso também Ele acha que é importante Ter essa questão de confiança Mas ele acredita Mais na confiança Baseada em técnica Do que confiança Vindo do nascimento Porque por exemplo O exemplo que ele dá É o seguinte Tu pode pegar um mendigo Na rua E oferecer para o cara Para o cara confiante E oferecer para o cara 10 milhões de dólares E o cara vai ter Uma vontade absurda De te matar de porrada E eu tenho skill Para me defender Controlar o cara E matar o cara Na porrada O meu skill Me dá confiança De saber que ninguém Porque tem 10 mil dólares Na mesa Vai conseguir fazer algo Porque tem vontade Ou porque é confiante Ou coisa do tipo É muito mais a técnica Do que Propriamente Essa fé E ilusão Porque fé é ilusão Essa ilusão Que a gente tem Cara eu sou pica Cara eu sou bom Cara eu E eu estou Eu estou unindo A minha confiança Que eu sempre tive Com essa questão técnica Que eu sempre fui Muito mais técnico Que meus adversários Junto com essa Consciência dele Tipo é técnica E a gente faz confiante Hoje eu vou lutar Cara eu sei que Eu sei Isso é Eu tenho Enraizado dentro de mim De que mono Eu sou melhor Que qualquer atleta Da atualidade Em qualquer posição Eu não sou melhor Em troca de pé Judô Wrestling Eu não sou melhor De que mono Nesse aspecto Mas jiu jitsu Meia guarda Montada Costas Guarda aberta Mas você não precisa ser Porque você pode puxar Para a guarda E ninguém vai Dar um sufoco Na tua guarda hoje É isso sim Mas deixa eu te perguntar Uma coisa Pegando esse gancho Pegando esse gancho Que você falou Assim Eu conheço O John Dunham Há muitos anos Porque eu frequentava A academia do Renzo Então Eu vi ele O John O John Botou o kimono Poucas vezes Na vida dele Ele dava aula Sem kimono No Renzo Ele é engraçado Ele tem aquele jeitão Ele anda de Hasgard inteiro Ele tem aquele jeitão Mas realmente Ele tem esse lado Mental Que ele Ele desenvolveu A verdade Ele que criou Esse pensamento Ele sempre usou A filosofia Para tentar Associar Ao jiu jitsu É óbvio Que se você Chega Na mão dele Mais que pronto Tecnicamente Porque você Quando chegou Você já era Campeão mundial Absoluto Se não fosse Aquele negócio Que aconteceu Que obviamente Aquele ano Ali já estava O negócio estava Desculpe interromper Esse barulhinho De batida É o Nicolas É eu Desculpa Posso parar É que eu Tentei Que eu estou Tentei Numa tampa De garrafa Desculpa Aí Você acredita Isso muito mais A ele ter conseguido Te explicar Essa junção De mental Não Ele melhorou A questão técnica Minha Absurdamente Tipo assim Tudo que eu pergunto Eu sou um cara Eu conheço ele há um ano E dois meses Eu sei que essa é a tua percepção Mas não dá para dizer Que tu chegou lá Sem saber nada É mas esse é que é o ponto Cara Tipo assim Eu cheguei aqui Já bom de jiu-jitsu Bom Tecnicamente bom Você chegou excelente Que tu já era campeão Assim Tu era campeão Que eu digo Porque eu estava lá Naquele mundial Aquilo lá foi de uma Porra O cara perder dois O cara perder dois Dois títulos mundiais E uma coisa Que é É muito ruim Eu como Espeitador Aquilo acontecer É muito ruim Mas pelo que eu tinha visto No campeonato Era óbvio O que que aconteceria No Nas duas finais Tá Nas duas finais Não Não desmerecendo os outros lutadores Mas O que eu vi Era uma discrepância enorme De 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 diferença técnica Então Você foi para lá Depois disso O que hoje É muito difícil Um atleta Fazer isso Ganhar Pese absoluto No mundial Da IBJDF Pelo nível técnico Tem muito Mais lutadores Com condições Então você chegou lá Já campeão mundial Pese absoluto A minha visão técnica Não tem os títulos Pelo que aconteceu Mas na minha visão técnica Eu não consigo ver Você perdendo Se ali Naquele momento Nada acontece A luta estava ganha Você ia para as duas finais E venceria as duas finais É o que eu vi Naquele dia Que eu estava lá É Concordo Mas o que eu acho louco Em relação a essa transição É tipo Eu já cheguei aqui Excelente Como tu falou Usar a mesma palavra Que tu usou E o cara conseguiu Me fazer melhor Esse aqui é Por exemplo A galera falou assim Ele pegou o Gordon Ryan Do zero Ele conseguiu o Gordon Ryan Sim, ele fez Agora ele pegou o Nicola Já distante na carreira Ele está Ele está me fazendo melhor Tipo Se ele está me fazendo melhor Já no nível que eu era Quando eu cheguei aqui O que esse cara sabe É absurdo Isso que eu acho Que a galera tem que usar De parâmetro Quando falam de John Denner Porque muita gente Ah, esse cara Pô, só dá aula de No Gui Só usa Red Guard Isso aí é meio charlatão A galera ainda tem um pouco Dessa punk Ele é um pouco charlatão Embora aqui na América Ele não tenha essa visão Aqui na América A galera respeita ele Não, eu acho que Essa foi a escolha dele A opção dele Mas eu acho que Mas tem muito brasileiro Que ainda acha Que ele é um pouco charlatão Mas o que ele sabe De jiu-jitsu E porra Ele conseguir Me abraçar Em um ano Um ano e dois meses E transformar Meu jiu-jitsu Como ele está transformando Colocando essas pequenas Porra Vírgulas No meu jiu-jitsu Está me fazendo um cara E ser na mente Dominante Tipo O Pan-Americano Eu não suei Meu pé É claro É claro Que essa Essa é a sua percepção De dentro do negócio Você que está dentro Vivendo A nossa percepção De fora Eu vejo Que a gente Hoje Não tem como provar Que você Não faria a mesma coisa Treinando com qualquer outra pessoa Eu não faria Eu tenho Por exemplo Eu não faria Por exemplo Então Tentando explicar isso Então seria assim O Léo Vieira Faria o próximo O professor do Roger Faria o próximo Roger E não tem essa repetição O cara Precisa nascer Com o mínimo De talento Sim E o cara Pode lapidar Isso é óbvio Porém Eu tenho um ponto Eu tenho um ponto Você achar que Pô Se eu não tivesse Ido pro John Mas ele está falando Mais ou menos isso Que o John Lapidou o Jiu Jitsu dele O meu ponto É o seguinte O que a gente não tem No Jiu Jitsu É Qualidade técnica A gente não tem O que a gente tem No Jiu Jitsu São atletas Que são fora da curva São os outliers Que Tu foi um caso O bochecho foi outro caso Eu sou outro caso E a gente tem caras assim Que significa o que Se tu fosse jogar Porra, basquete Pelo teu tamanho Tu seria um pica de basquete Porque tu é um outlier Tu é um cara Que absorve informação Cria Desenvolve skill E atinge o que tu precisa Agora No Jiu Jitsu O nível técnico É extremamente baixo Extremamente baixo Porque não existe Um programa técnico Não existe decisões técnicas O que existe é O atleta com capacidade Como tu Vamos exemplos Eu vou usar os mesmos exemplos Tu, o bochecha E o meu exemplo A gente desenvolve Skills No ambiente que a gente está E a gente atinge O que a gente quer Porém O grupo que a gente faz parte Não tem o mesmo Programa técnico O meu grupo No Mario Reis Não tinha O mesmo nível técnico Que eu Não tinha o mesmo Entendimento de Jiu Jitsu Que eu Não tinha a mesma capacidade De lutar campeonatos Executar as mesmas posições E ganhar títulos Como eu tinha Por quê? Porque o nível técnico É baixo Então A performance do atleta Está baseada Muito mais no atleta Do que no coach Porque o coach Ele não entrega Ferramentas suficientes Para o cara Porra Eu aqui Estou na meia guarda Eu preciso fazer o que? Peito no peito Outside Underhook Pressure Pegar montada E acabar a luta Esse é o protocolo Quando eu estiver Trabalhando com pressão Forçar a meia guarda Colar o peito Com o peito E montar E finalizar No Jiu Jitsu A gente tem o que? Cada atleta faz uma coisa E isso é Real Eu não estou falando isso Porque eu acho É a minha opinião Isso é real Tu analisa qualquer academia Não existe um programa Tu vai na Atos Não são todos os atletas Que lutam igual o Cainan Tu vai na Aliança Não são todos os atletas Que lutam igual Um top Aliança E o Dimitri Souza Tu vai na Podrinha Arte O Eric Muniz Não é isso Por quê? Porque não existe um programa O que existe são atletas Que tem skills Que qualificam eles A desenvolver esse nível técnico Eu tenho dois exemplos Para tentar te explicar A minha visão Depois desses anos todos Vendo o Jiu Jitsu Por exemplo Os Mendes Eles foram na base E contrataram Tipo assim 20 garotos Que eles achavam Que eles achavam Que com conhecimento deles Junto com o talento desse garoto Eles fariam um exército De todo esse Só deu um Certo? Que é o Cainan Tá? Voltando agora Os caras O cara que formou Pegando esse teu gancho aí O cara que formou Os Mendes Que Se intitula O responsável Pelo sucesso Dos Mendes Que é o Que tá lá em Abu Dhabi Ramon Lemos Ramon Lemos Ele chegou em Abu Dhabi Falando isso aí Que tu tá falando Eu Tenho O blueprint Eu tenho Tudo aqui Pra fazer Pra fazer Todos aqui Igual Igual Rafael Mendes Ele foi pra Abu Dhabi Com um investimento Absurdo Com um salário Excelente E com material humano Fora do comum Ele não fez um Ele não fez um É Mas aí Aí que tá Segundo Aí voltando Aí voltando Pro teu lado aí Querendo meio que fazer O advogado Diabo aqui Segundo teu raciocínio A gente Pega O John Donahue Que é um excelente professor Eu não acho que ele vai ser capaz De fazer todo mundo campeão Não acho que ninguém é Porque aí tem o outro lado O talento Tudo E aí você pega ele Bota o Gordon High E bota uma turma de Sei lá Trinta cara bom De Nogue Mas só o Gordon High É campeão Eu tenho como te explicar isso Também agora Então É isso aí que eu E quando eu falo programa É por exemplo assim O John Quando ele dá aula De jiu-jitsu Ele ensina O programa dele O programa dele Tem porra Eu não sei de cor Mas eu acredito Que deve ter Entre 80 e 100 posições Que a gente pratica Todos os dias Óbvio Ele não vai passar 100 posições no dia Mas é meio que um looping Tu vai e volta Vai e volta Vai e volta Vai e volta E ele te ensina A ser bom Nas posições Que pelo estudo dele Ele acredita Que são posições Que realmente são eficientes Em relação a Parar o adversário Em relação a Tirar vantagem De uma situação neutra Em relação a Progredir dentro da luta Ele tem três Situações específicas E a questão John É Ele fez um Gordon Ryan Porque o Gordon Ryan É único O cara construiu Em resumo Ele construiu o esporte Porém Um exemplo claro De que existe um programa Por trás É Giancarlo Um bom exemplo Giancarlo Ele chegou ali No time Eu acho que foi novembro Ou setembro O ano anterior Da DCC Ele teve um ano De treino com o John O cara perdia Luta em Open E a BGA Lutava aqui Aush em Open Perdia por um cara Que é robista Numa academia Ele era esse nível de atleta Ele transformou Em um ano Foi campeão da DCC Tendo uma performance Incrível Ele foi o melhor atleta Da DCC Nesse ano E a explicação Dos outros atletas Que já eram bons Que se juntaram a ele E não foram Ele não teve nenhum atleta Craig Jones Então O Craig Jones Ele era um cara Mediano Todos esses caras Que foram pra lá E não E não se tornaram Campeões É isso O Craig Jones Ele é um cara Que ele chegou ali Um atleta muito mediano Ele se tornou Um atleta bom Mas ele não é um atleta Que vai ser um campeão Por quê? Porque ele vive Outra batida O Craig Jones Ele Porra Eu conheço ele Ele não treina O Craig Jones Gosta de Entendeu Pum E dá uma treinadinha Quando quer E ele gosta Dessa função Sou o número Sou o número dois E Mas a questão Programo Que eu quero dizer É o seguinte Eu por exemplo Adicionei no meu jogo O que eu não tinha Pressão de meia guarda Montada E construção de pace Administrar a luta Em relação Cara Eu tô aqui Como eu faço Pra progredir Acelero Desacelero Esse tipo de coisa Eu não tinha Se eu analisar As minhas lutas Pum E ver o que o Gordon Faz no Gui A minha construção Tá muito parecida Por quê? Porque o Johnny Te ensina A construir o pace Da luta A administrar As situações A progredir A forçar a meia guarda A ganhar uma montada A trabalhar de costas Quando tiver Jogando de guarda Entra debaixo do quadril Entrou debaixo do quadril Fez o one leg Guarda x Cara Tu vai raspar qualquer um Tu vai dar duas bocas de calça embaixo O que o cara vai fazer? O cara vai voar? Tem como Esse tipo de coisa É o programa que o John tem E ele faz todo mundo Ser bom Mesmo Mesmo os caras Que não são competidores Que treinam com a gente Pra ser material humano Os caras são bons Entende? Essa evolução Essa evolução A gente vê Eu tô falando O aspecto campeão É O cara fala assim Pô Fez esse Eu não acredito nisso Eu não acredito Que o cara Por exemplo Um cara que perde Na aliança Ele vai pra Atos E ele vai ser campeão Eu não acredito nisso Eu acredito Que esse cara Se ele Por exemplo Você Você tava com Dificuldade de se Adaptar Mentalmente Onde você já tava Há muitos anos Fez uma mudança Pra São Paulo Não deu certo E aí quando você Chegou aqui A tua cabeça Melhorou Aí sim Aí é outro aspecto Você se identificou Você se familiarizou E você Aplicou aquilo ali Na tua vida E você tava Semi pronto E a tua vida Só precisava Tá tudo certo Você não precisava De nada Absurdamente Só que você A sua percepção É que você Não Além disso Eu consegui evoluir Tecnicamente O que eu digo Eu vou ler Tecnicamente É dentro do Programa do Joe As posições Que ele tem Eu tô absorvendo E trazendo Pro meu estilo O que eu quero dizer Em relação Por exemplo Não ter programa Mas tu acredita Que tem gente Que não se adapta? Então Não Teve lutador Que foi pra lá E pô não Se adaptou Os caras saíram Os caras saíram Por questões pessoais Realmente teve um Não, não, não Não, mas É, não Não tô falando disso não De sair Eu tô falando assim Tu vê atleta Indo pra lá Chegando no negócio dele E não Ter no mesmo A mesma desenvoltura Que você teve Pegou rápido Tipo Fez bom O John Ele não muda o approach É isso que eu tô Querendo falar Que é a deficiência Técnica do jiu-jitsu Se tu treinar Com o André Galvão Tu não vai ter O jogo do André Galvão Porque o jogo do André Galvão É o André Galvão Não tem um programa Por trás Galera A gente vai treinar Aqui essas 100 posições Eu garanto pra vocês Se vocês forem bons Nessas 100 posições O título vai vir Se ir na aliança A mesma coisa Quando o Fábio Gurzel Por exemplo Tinha 8 campeões mundiais Eu acho que era um número Absurdo assim 7 ou 8 campeões mundiais Era com Marcelinho Garcia Me diz quais os campeões Tinha o mesmo jogo Nenhum Por quê? Porque eram atletas outliers Que estavam no mesmo ambiente Cada um construiu o seu jogo E foi campeão Essa é a receita do jiu-jitsu Pega a cara talentoso Bota num treino difícil Quem sobressair É tipo o treino peneira Isso é errado Tu joga na peneira Isso é errado Jogo peneira Você vai lá Quem ficar é bom Óbvio Quem sobreviver é bom E o ponto do John É o seguinte Todos Todos os atletas Que ele tem Todos Eu me incluo Nessa lista hoje A gente sabe o sistema E a gente vai ser bom No sistema Que a gente treina E Como eu sou campeão hoje E eu sei que o John Vai me levar A ser o melhor De todos os tempos De Kimono Eu sei que é um caminho árduo Mas eu vou chegar lá O Gordon já foi O Giancarlo Tá trilhando Um percurso Foda No Nougui O Luke A gente tem Algumas estrelas Que tão chegando Gurizada assim Faixa roxa Marrom São caras muito bons Você foi num ponto É sete ou oito Tipos de guarda E como eu vejo isso Cara É o quão Tecnicamente Eu vou me distanciar Dos campeões passados Porque aspecto competitivo Cara Isso que eu vou falar Não tem como Não tem como discordar Aspecto competitivo E títulos Títulos Não Exemplificam Não conseguem Como é que eu posso falar isso Não conseguem Expor o teu nível técnico De jiu-jitsu Por quê? Como é que você Passaria Por exemplo O Roger Grace Que o Roger Grace Que o Roger Que o Roger Que o Roger É lá no campeonato Você Eu Todo mundo Sabia Falar Pô Você não pode Deixar ele passar Da guarda Você não pode Deixar ele montar E você não pode Deixar ele estrangular Assim E aí ninguém Conseguia fazer Então era uma Técnica absurda Mais do que Mais do que Alguém que faz Seis técnicas Na minha visão Eu acho que A única maneira Que eu tenho E eu conheci o Roger Eu já era fã Do Roger Eu conheci ele Fiquei mais fã Ele teve Aqui por 4, 5 dias Sou fã dele real Eu acho que A única maneira Que eu tenho De ultrapassar um Roger Porque o Golt É o Roger Não traga outro nome Pra discussão Porque não tem outro nome Ele foi o cara Que realmente Eu levo essa discussão Sempre na dominância Se você domina Ah mas ele ganhou Porra Tu vai botar título Na história O que que é título Cara Tu tem skill estratégico Saber usar regra Tu tomar na bolizade De ser forte Explodir Tu faz dois pontos Tu ganha luta Eu fui Eu saí do jiu-jitsu Assim Em 2004 Fui para o MMA Aí voltei em 2009 Em 2010 Eu fui no mundial Porque na época Não tinha muito youtube Não tinha muito vídeo E aí eu fui lá Eu falei assim Cara O que tá escrito aqui Na revista Não pode ser verdade Cara Não pode ir lá E fazer isso Desse jeito Que tá escrito Na revista aqui Fácil Desse jeito E eu fui E eu vi E eu não acreditei Vendo Eu falei Não é possível O que que tá acontecendo ali O cara falava assim Ele ficava lá Aí o outro coach Falava assim Olha Não deixa ele chegar Não deixa ele passar Se ele montar Defende o pescoço Ele ia lá E finalizar Todo mundo Cara Eu vivi Eu vivi isso no Pan Agora E foi uma experiência do caralho E vivi isso na minha luta com o Pedro É um adversário Que ele é muito melhor No Guido É não Mas eu falei aqui Eu falei aqui Sem de respeitar ninguém Que Porra Ele não tá nem na linha de frente Dos melhores do Jiu Jitsu hoje É uma luta Eu sei Você não tem Você não tem culpa de nada Você tá lá pra lutar Só que Não dá pra Colocar na mesma prateleira Eu não tô Eu não tô te colocando Eu não tô te colocando Na prateleira Com mais ninguém Hoje em dia Você tá numa prateleira sozinho Na segunda prateleira Vem uma galerinha aí Legal São bons atletas Beleza Agora Ele não tá nem nessa prateleira Então é difícil a gente Julgar por esse Agora No Pan-Americano Você fez uma coisa Que foi chamada de dominância Você fez o negócio parecer Fácil Como o Roger fazia Você fez parecer fácil Aquilo ali Aquilo ali sim Foi onde me impressionou Que eu vi você Calma Tranquilo Deixa eu te perguntar Isso aqui Aquela posição Que tu anda fazendo Que tu deixa o cara Chegar quase Eu vi você se posicionando Eu não deixo Não, mas o cara chega E você nem Você nem endurece Seus músculos E você cai passado Aquilo é impressionante demais Você faz aquilo muito Treino É que tá Quando eu treino Eu gosto de me colocar Em posição desconfortável E aprender a sair Enfim Pra desenvolver Esse skill também Eu nunca bati Eu nunca bati mão Na faixa preta Esse é um ponto Que eu me orgulho De falar E o meu skill De defesa É muito alto também Só que como eu não me coloco Em posição ruim Em competição As pessoas não veem Só que essa luta Tanto no Paul Com o Roosevelt E agora com o Pedro Cara É realmente Descuido Porque quando eu vou lutar Hoje em dia Eu nunca vou dar Minhas costas pro Cainan Vou voltar com o Cainan Cainan Dá um jump aí Eu vi aquela parte da luta Quando o cara chegou Eu falei assim Mas o que que tá acontecendo Agora vai dar ruim Na minha cabeça É descuido Mas aí você nem Você nem mudou Sua afeição Você na tua defesa Foi assim Ah porra Porra Me impressionou aquilo ali Me impressionou E eu comecei a achar Que tu tá deixando O cara chegar ali Pra fazer Eu comecei a achar Não É possível Porra Que nem o Porra Eu ouvi um cara falar Nem vou falar o nome Porque ele daqui a pouco Vai ouvir Vai saber quem é ele Oh porque se ele fosse Tão bom assim Os caras não chegavam No lateral Irmão Eu sou tão bom Que eu não quero Nem lutar com os caras Os caras colam Na minha lateral E eu saio como se fosse nada Essa que é a percepção Essa visão De não sei quem é Essa pessoa que falou Mas é É falta de conhecimento Total Porque o Roger Tomava queda Nego botava ele Em posição ruim O lutador bom É o lutador que A despeito De cair em posição ruim Ele consegue Dominar tudo de volta Não E outro Tu tá tão à frente Que tu tá descuidado Na luta O cara te coloca na luta Porque era o que aconteceu Com o Roger 2009, 2010 Meu irmão Era sufoco Os primeiros 13 minutos Cara, costa E ele Foi assim A carreira do Roger E finalizava o cara Isso é técnica E é o que E é o que aconteceu Comigo nessas duas lutas Tem essa posição Não é posição Eu jurava que era uma posição Tu tava tão tranquilo Que eu falei assim Eu falei Esse cara Eu falei Esse cara tá de sacanagem Ele faz Deixa o cara chegar E ferra com o cara Não é possível Tu tava Tu chegou aí no posto Só assistia Eu tava no Brasil De online Tá Eu vou te dizer O que aconteceu Nessa luta com o Roosevelt Um cara duro Cara, o Roosevelt Faz pau a pau Com qualquer cara no mundo Pau a pau Tipo, é 2x0 a luta 4x2 Coisa assim Aí fui tá com o Roosevelt Cara, eu não tava conseguindo Porra, eu não tava conseguindo Entrar no campeonato Eu falei Porra, John Eu tô tentando focar Mas não tô conseguindo Tava tão tranquilo Feliz Tipo, ah, tô em casa Não consegui focar Aí quando eu vi o cara Na minha resposta Aí o que foi Que foi engraçado Eu saí Tranquilo Porra, feição Igual tu falou Eu vi você Eu vi você Tipo, ah, o que transpareceu Na tua fisionomia Era tipo assim Porra, cara Esse cara quer fazer isso mesmo Porra, vou sair daqui É Aí, porra Aí o que foi louco Nessa situação A Flo me chamou Pra fazer um breakdown De 3 lutas E essa era uma delas Caralho, porra Aí eu falei Meu irmão Eu vou deixar Pra assistir com vocês Eu não vou assistir antes As lutas Eu não vou assistir Aí cheguei lá Comecei a assistir a luta O Roosevelt pegou minhas costas Eu falei Pô, ele entrou bem Ele fez aqui um Ele deu a entrada nas pernas É que legal, porra Fez um jogo Pra um cara grande Porra, ele tem 110 quilos Porra, aí quando eu vi o cara Começando a pegar minhas costas Noção zero De como usar quadril Gancho Pegada em gola Eu falei Meu irmão O que ele tá fazendo aqui Eu comecei a assistir Eu ia voltar Eu ia voltar Eu falei Não é possível Eu tava fazendo isso Porque, porra Na minha percepção Eu saí muito bem Só que não foi eu Que saí muito bem Ele que fez muito mal Eu falei Caralho, o bicho conseguiu Isso é chocante Isso No vídeo eu tava Eu tava apavorado Todo mundo sabe Não é Kimura Um controle de Kimura Porra, tem um jeito Só de pegar o controle de Kimura Não tem dois jeitos Tem um Pum O cara conseguiu pegar Reverso a Kimura Eu não entendi Foi porra Não foi porra nenhuma Eu falei Cara, como é que ele conseguiu Pegar reverso, cara Aí eu subi Aí eu tava ali tranquilo E na hora Eu senti ele pegando meu braço Eu falei Tá, agora é que é só Subir nos joelhos Aqui E tô Tô livre Aí eu analisando a luta Fiquei Caralho, cara Às vezes Não é eu que sou tão bom Às vezes é um nível Que é muito baixo O nível é muito baixo Pô, tu pega uma luta Por exemplo Que aconteceu no GP Absoluto ano passado Da federação em setembro Cainé e Vitor Hugo O Cainé teve nas Desculpa Cainé e Gutenberg O Cainé teve nas costas Do Vitor Hugo Costas 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 eu digo Peito nas costas Tipo Porra Mais costas Do que ombro Ele conseguiu perder Não porque o Gutenberg Fez um puta trampo De saída de costas Foi porque o Cainé Não tinha skill suficiente Pra pegar as costas Do Gutenberg ali E finalizar a luta Aí porra Eu fico pensando assim Cara, não tem como Esses caras me pegar Você já parou pra pensar Que essa tua decisão De não lutar mais E se os caras Não lutar com você mais Tu sabe que tu bota A tua carreira No risco ali De que o cara Tu vai ficar lá Tu sabe que tu é bom Mas ninguém vai te enfrentar Você não arruma O adversário E os caras vão ganhando lá E falam Poxa, são melhores Eu sei que isso não pode Isso não deve acontecer Óbvio Isso não deve acontecer Mas pode acontecer Você se coloca Na posição difícil E eu queria saber também Nicolas Eu me coloco Na posição difícil Por que Você tomou essa decisão Mas primeiro fala Responde o pé E aí você conta o porquê Tá Tá, eu acho que Não tem como Os caras não lutarem Principalmente hoje Com pressão midiática Ah, mas aí Eles podem falar Que é falta de dinheiro Eles falam assim Ah, por exemplo Aí os caras vão falar assim Ah, eu quero 50 mil Aí os caras vão Arrumam 50 mil E falam Agora eu quero 100 mil Ah, mas eu quero Por quê? É o que acontece Exatamente Mas presta atenção Eu No meu interior Se eu sou lutador Eu sei que eu não consigo Ganhar do Nicolas Só que eu tô sendo Campeão lá Eu vou lutar com o Nicolas Pra queimar meu filme Eu vou falar que o Nicolas É corrido Eu vou falar que o Nicolas Tá com medo Eu vou inventar uma história Eu vou pedir dinheiro Eu vou jogar na mídia E aí vai ficar essa guerra aí E aí pode Isso é um risco, né? Cara, é um risco Mas ao mesmo tempo Eu não consigo ver Isso não dando certo Eu tô fazendo uma coisa Bem hipotética aqui Eu sei que isso não vai acontecer Pô, colocando dinheiro na mesa Pressão midiática Tipo, por exemplo A galera quer me ver lutar De que mono? Com o Kainan Que eu não lutei esse ano Com o Gutenberg Que eu não lutei esse ano E o Vitor Hugo Não tem como isso não acontecer Porque não é só o meu fã Que tá me pedindo É o fã do Vitor Hugo Sim, eu também acho Então tipo, é uma pressão Que não tem como o cara correr É óbvio que a questão Pagamento aumenta Porque tem mais chamada E atenção em relação à luta E é o que acontece muito Com quem luta com o Gordon Os caras recebem Eu sei por números Às vezes dez vezes mais Que o cara receberia Pra lutar um Houston Se não beber um normal Pra lutar com o Gordon Porque os caras É muito ambiente Aí ele impressionou pra caralho Porque o cara foi O cara foi lutar um peso E também foi lutar a super luta Então é Aí, pô, impressiona Ele pagou pra ver Então corre o risco De tu uma hora voltar ou não? A tua decisão é pra sempre Não, não Cara, mas a decisão é pra sempre A única maneira O único motivo Que eu voltaria a lutar E o IBJF Seria ser Eu visse que existe Um movimento Pra profissionalizar o esporte Profissionalizar o esporte Em relação à regra Profissionalizar o esporte Em relação ao pagamento Profissionalizar o esporte Em relação ao streaming Na mídia Em todos os quesitos Que eu acredito que O trabalho da Federação Cara, os caras São um puta business Quando eu tava conversando Com eles Quando eu tava tentando voltar E lutei o PAN E quis lutar o brasileiro Não consegui Eu tentei Eu tava tentando entender E falava Irmão, vocês tem um puta business Na mão O business de vocês É bem sucedido, cara Não é um business De esquina Não é um campeonato De cidade É um business sólido Só que eu preciso Pra que eu faça parte disso Eu sei que eu sou um atleta E vocês são uma organização Que todo mundo quer lutar Só que eu preciso Ter essa estrutura Eu quero isso Pra fazer parte É possível Não, não é Então tá tudo certo Eu faço Eu faço O meu caminho fora Vamos lá Na cabeça do Nicolas O melhor dos mundos Os próximos 5 anos Pro Nicolas Menegari Teus planos Cara, o que que eu vou O que que eu vou fazer Eu tenho lutas De kimono Que eu tô Tentando fechar E agora é questão de tempo Pra que eu feche Em qualquer organização Profissional De luta De arte marcial Qualquer organização Eu tenho hoje a Val Cara, eu boto a minha luta aqui Eu consigo Então tá muito hoje em dia Numa situação de escolher Aonde eu vou fazer isso Ano que vem tem ADCC Só luto no Gui É 100% no Gui Por quê? Porque eu preciso construir Minha carreira no Gui agora Eu lutei o ADCC A primeira vez Com 6 meses de treino Fui vice-absoluto Terceira categoria Eu não quero isso Minha performance foi horrível Eu finalizei um cara Isso é uma vergonha E um se machucou Foi uma vergonha Eu quero chegar lá Irmão Onde eu meter a mão Tem uma dominância É isso que eu quero Jiu-jitsu pra mim Eu quero isso E eu vou fazer isso Na próxima MCC A mesma dominância que você teve No kimono Você quer passar pro E eu vou ter E eu vou ter Então tá Esse ano ganha tudo Ganhas todas as suas lutas Ano que vem ganha o ADCC Pes absoluto 2025 Isso Cara, a ideia A ideia é Me estar kimono e sem kimono Essa é que é a minha ideia Porque por exemplo Assim A gente tem hoje em dia Possibilidades de kimono E o meu foco Hoje não é Porque por exemplo Eu poderia seguir uma carreira padrão De jiu-jitsu Eu poderia fazer mídia padrão Eu poderia lutar os campeonatos Que todo mundo luta Eu poderia construir o meu legado Como sempre todo atleta construiu E viver minha vida tranquila Só que eu vejo O jiu-jitsu E não é questão Cara, não é questão financeira Se eu quisesse ser rico Quisesse fazer dinheiro Ou sair do jiu-jitsu E fazer qualquer outra coisa Começa por aí a história Porque eu tenho capacidade Sou inteligente Porra, pra caralho Eu poderia fazer o que eu quiser E ser bem sucedido Só que a questão do jiu-jitsu é paixão Eu quero realmente Construir uma realidade Que ainda não existiu Dentro do jiu-jitsu Isso não é financeiramente falando Isso é possibilidade Em relação Porra, um UFC Chegar pra mim e falar Cara, eu te quero O exclusivo Dentro do meu evento Você quer Você quer ser o antissistema? Seria isso? Você quer quebrar um sistema? Cara Então Eu pensei muito sobre isso Não quero quebrar um sistema Eu quero fazer o meu Que foi o que o Gordon fez É, mas pra fazer o seu Automaticamente Você quer mostrar pro mundo Que aquele sistema Que a gente viveu Não é o melhor do sistema O quebra de sistema é isso Você abre mão Isso é o que eu vejo, tá? Você poderia Na minha visão Ser campeão agora Peso absoluto Com a certa facilidade E ano que vem De novo E se você Fizesse isso Algumas vezes Você poderia Facilmente chegar Nos números Do bochecha De repente Nos números Passar roja E tal E você Manter o sistema E você Ganhar O seu dinheiro Que ganha O cara que se torna Número um Três anos Não tem o bochecha Ganhou muito dinheiro Com o jiu-jitsu Dinheiro Que até lutador De MMA Não ganha Patrocina Essas coisas Só que você Falasse Cara Isso aí Não é o que eu Acredito Não acredito Nisso aí Eu acho Que se eu Fizer de uma Outra forma Eu vou Estar mostrando Pro mundo Que Esse jeito Aqui vai ser O melhor jeito Para o esporte Isso é Isso é Isso é Uma quebra De sistema Não que você Queira Prejudicar Ninguém Mas você Quero mostrar O meu jeito Para o mundo Eu não consigo Eu não consigo De jeito nenhum Isso quando eu escrevo Na mídia Eu não consigo Ser quem eu não sou Eu não consigo Me mover Por coisas que eu não acredito Eu não consigo Não importa Se a gente Falar 100 vezes Sobre o mesmo assunto Eu vou te falar 100 vezes Até que tu me prove O contrário Que o meu argumento Está errado Ou que tu me entregue Um argumento Melhor que o meu Cara, beleza O pé me entregou Aqui um argumento Que faz mais sentido Agora eu acredito Na verdade dele E vai passar a ser minha Caso contrário Eu não consigo Seguir algo Que eu não acredito Por isso que eu tomo Risco da maneira Que eu tomo Porque eu não acredito Que a evolução Do esporte Esse é o meu ponto A evolução do esporte Não é Campeonatos assim Por quê? Não por conta Da federação Em si só Porque a federação Tem um Cara, tem um business Os caras fazem milhões Eles poderiam Ser a parte Mas o principal Problema nessa história E não Eu não sei se é o principal Qual é a porcentagem Que cada um tem Mas o atleta Por exemplo Em não querer se profissionalizar Vive uma vida Muito mais fácil Uma construção De carreira Muito mais medíocre E muito menos risco Porque se eu só luto mundial Não tenho A obrigação Mediática Não tenho Obrigação com patrocínio Não tenho Necessidade De criar coisas Fora da caixa É muito mais fácil Eu vestir o meu kimono Fazer dois posts No meu Instagram No mês de maio E lá lutar mundial Ganhar E pô Agora eu vou dar Uns seminários Fazer meu dinheiro E viver vida Seria mais fácil Só que o que eu acredito Que seja O real movimento Do esporte Foi o que o Gordon Fez no Gui Isso não tem como negar O cara construiu Um esporte do zero Baseado em mídia Numa performance incrível E hoje em dia Todo mundo quer fazer Nogue na América Ninguém mais quer fazer kimono Kimono morreu A galera fala isso aqui na América Mas na verdade não morreu Mas enfim O atleta ele precisa Se profissionalizar E eu me vejo Hoje na composição Na mídia social Na mídia social O kimono morreu A gente vai no campeonato Aí tá lá Inscrição de kimono 1.200 atletas Inscrição sem kimono 200 Aí não tem como ter morrido ainda Estou querendo matar Mas ainda não Mas o que eu vejo Tanto você e o Gordon Que são dois caras Que falam coisas Que as pessoas Não gostam de ouvir Por exemplo Você virar hoje De falar assim Eu sou o melhor De kimono Eu não vejo arrogância nenhuma Eu vejo confiança É diferente O Gordon A mesma coisa Eu acho que quando ele fala Ele fala do fundo do coração Ele acredita Que ele é o melhor E aí ele vai lá e faz Entendeu? E ainda que o cara Não consiga Delivery O que ele promete Se é verdadeiro E a confiança dele continua Então eu vejo As pessoas falam assim Ah o cara é arrogante Não, não Se você confia em você A ponto de você falar Para mim assim Cara, hoje eu sou o melhor Estou muito à frente Dos meus adversários As pessoas vão falar Ih, o cara é cheio de mar Eu acho É confiança E eu dou valor A essas coisas A gente falou Que se você chegar Por exemplo Você chega ali Hoje em dia acontece muito O cara vai lá Não o seu caso Que você é o cara E eu acho que você nem faz isso Mas tem gente que fala assim Hoje aqui Fazendo meu cardio Aí quarta-feira Agora estou fazendo meu treino Quinta-feira Minha mochila viajando É, a hora está chegando Galera Chega no campeonato Perde na primeira Silêncio no Instagram Dá três dias E vinda que segue Aí eu falo assim O cara cria um problema Para ele mesmo Ele cria uma expectativa E aí todo mundo perguntando E aí, como foi Como foi Como foi O cara não pode Então tem que tomar cuidado Com o cara que quer se promover Numa coisa que ele ainda não está pronto É, mas é um risco Você criar expectativa Você cria expectativa Em cima do que você já entregou Você é o cara do momento Ainda que dê um risco Regão alguma coisa Você não deixa de ser o cara Por uma luta E o gordo Não vai deixar de ser o gordo Porque ele já entregou demais E nem eu falo Esse cara é maluco No comecinho Eu falava assim Esse cara é doido mesmo Será que ele Aí na primeira vez Que ele ganhou Eu falei esquece O cara tem que falar mesmo Se ele está entregando O que ele está falando Esquece Ele merece Ele merece todos os louros Volta no assunto Que a gente falou Que me entrega confiança Hoje, cara É técnica Eu, cara Eu posso perder Eu tenho essa noção Cara, eu posso soltar com o Kainan Tomar uns dois pontos de início Ou tomar alguma vantagem E não acontecer nada na luta Eu tenho que me ganhar Eu posso Mas tecnicamente Pode não ser o seu dia Pode não se sentir bem Tecnicamente Não tem como Somos atletas diferentes Em nível técnico Ele é um cara que Tem skill estratégico muito alto Tem skill físico muito alto Skill técnico mediano E por isso Eu continuo acreditando E falo que eu sou melhor que ele Você sabe que isso aí Vai rolar a maior polêmica Essa sua fala aí Mas é quem que está Mas eu acredito em você Olha só Eu acredito em você Eu acredito que o que você está falando É o que você acredita Não, eu acredito 100% Porque Exatamente Não é De novo Não é opinião É fatos Se tu pegar Uma luta minha Pegando costas E uma luta De outro atleta Pegando costas Eu não me lembro Real Eu não me lembro A última vez Que eu perdi Costas E costas Não é dois ganchos Dentro Costa é qualquer situação Que eu consiga ver Um pouco do pescoço Do cara aqui Caralho Não tenho mão agora Mas eu estou vendo Um pouco do pescoço Eu peguei ele Eu já peguei Eu acompanho você Há muito tempo Porque eu sempre Tento Isso é coisa minha Eu sempre tento descobrir Quem vai ser o próximo Cara dominante Então eu pego Três, quatro ali E falo Esses caras aqui Tem condição de ser E você O que me impressionava demais Era a agressividade Com que você lutava Independente Contra quem Você sempre estava Buscando uma finalização Às vezes Tu caiu em posição Às vezes Você perdeu luta Por essa agressividade Mas isso te transformou Quem você é hoje Eu vi muitas pessoas Fazendo o contrário Ganhando mais E se tornando Um lutador mais Mediano Que não arriscava Porque pra você Se tornar Quem você é hoje Foi importante Você ser Quem você foi E eu vou te explicar Isso agora O porquê que o lutador Ele não progride Tecnicamente Porque tecnicamente Eles são precários Grande parte dos atletas Pra dizer 99% Grande Tipo, sei lá Um percentual muito alto Os caras Eles são precários Tecnicamente Eles tem duas raspagens Eles tem dois estilos De passagem de guarda Eles tem um takedown Eles desenvolvem Ao longo da faixa preta Capacidade física Por questão Treinamento físico Hormônio Whatever que eles fazem Eles aumentam A capacidade física Eles desenvolvem Skill estratégico E as posições Seguem as mesmas Os caras fazem Camp Os caras Botam no prumo Essas capacidades físicas Estratégicas Porque eles não desenvolvem Técnica E eles se mantêm Ganhando Com o mesmo Subrate Com o mesmo Percentual De finalização Com a mesma Dominância Do primeiro Segundo ano De faixa preta Até o final Ou esse nível Cai Performance técnica Falando Porque os caras Aprendem a ganhar Estrategicamente Os caras usam A regra Pra fazer os dois pontos Pra amarrar ali Segurar lá Pô, essa posição Funciona Essa não Eu consigo não lutar Aqui Eu fico aqui Se essa minha raspagem Não funciona Tá ok Eu tenho a minha segunda Se a segunda não funciona Eu vou fazer alguma coisa Ou outra Pra dar um jeito De ganhar Agora o atleta Ele não é completo Tecnicamente Se tu me colocar Numa posição Se tu me colocar Em qualquer guarda Eu passo Se eu tiver por baixo Se eu tiver que jogar Qualquer tipo de guarda Eu te raspo No pô, agora Eu usei sete guardas Diferentes Pra raspar Os meus adversários E o jiu-jitsu É isso Eu tô subindo a lomba Tecnicamente Isso E isso faz Com que os outros skills É óbvio Eu preciso continuar Lapidando eles Os físicos E os estratégicos Mas Por conta do meu skill técnico Subir A minha performance Só aumenta ao longo do tempo Eu sou um atleta Eu sou um atleta Que por ser baseado Na técnica Eu só vou melhorar Com o tempo Eu vou ficar mais velho E melhor Os outros atletas Eles vão só descer a lomba E aí vai acontecer Isso que você tá falando Onde você me impressionou Foi a tua luta Com o Eric Muniz Que é um cara Que eu acho Que tem uma técnica Duro Eu acho que tem uma técnica Boa Mas eu acho Que ele cai Nesse mesmo erro Que a maioria cai De vou fazer o mínimo Porque eu tô tranquilo aqui Mas é que é menos risco O jiu-jitsu dele O jiu-jitsu dele É pagar de dois pontos Eu acho que ele poderia Finalizar todo mundo Mas ele não quis Assumir o risco Ele não quis arriscar Ele não quis evoluir Isso é a minha visão Eu acho ele Foda pra caralho Eu acho o jiu-jitsu dele Foda pra caralho Só que eu acho Que ele assumiu o risco E falou assim Vou ficar aqui no meu Vou fazer O que eu acho Que acontece Com o Eric Muniz Ele tem um potencial Que poderia ser muito melhor Só que ele Fica no mínimo Eu acho que isso também Mas por situações Que a gente teve E eu acabei de citar Esse exemplo O Kainé Gutenberg Onde o Kainé Quase pegou as costas Não foi falta de tomar risco Foi falta de skill técnico Cara, eu vou te pegar agora Tô aqui Eu tô enxergando teu pescoço Se tu me dá Só aquele pescocinho ali Meu irmão Uma mão Eu já te pego A gente não vai ter Uma segunda chance aqui Só que como não tem Esse skill técnico A galera Porra Eu vou segurar um pouco E vou conquistar o meu título Não querendo O maior campeão De todos os tempos Em número De títulos Buchecha Qual é o percentual De finalização dele É muito baixo, cara Pra um cara De 120 quilos Explosivo Atlético Buchecha é bispacato É assustador O atleticismo dele O cara não conseguia Finalizar a luta Ele fazia o necessário Pra ganhar Usando a regra De baixo do braço Aí eu te pergunto Aí eu te pergunto Aí eu te pergunto Mas a dominância dele Pelos anos É impressionante Mas aí eu te pergunto Tecnicamente Ele tinha o skill Tão desenvolvido Quanto a questão estratégica Por vencer luta nos pontos E física Por tecer de um estilo Eu acho que ele tinha Eu acho que o que fez ele ganhar muito É que ele era Tinha um coração muito bom Isso também Às vezes ele tava perdendo A luta Ele virar Então eu Assim Eu sei que hoje Você foca muito a técnica Mas eu acho que é um combinado de coisas Se não tiver tudo Com certeza Pelo menos Pelo menos um pouquinho de cada coisa Eu fui o cara Eu fui o cara Que sempre que tiver técnico Eu não tinha estratégico E muito menos físico Eu sempre tô muito magro Pra faixa preta Hoje eu já tô mais pesado Então porra Eu perdia Pros caras Não por técnica Mas eu perdia Por esses outros quesitos Estratégico e físico E o que eu tô trazendo pra mesa aqui É O nível técnico é baixo Questão estratégica e física O tempo te entrega Eu E pra quem não entende E olha você falando isso Nego vai te achar arrogante Mas eu acredito sinceramente Que tu tá falando isso Acreditando que você Não, eu não tô acreditando É fato, cara Se quiser Não, não Eu acredito Porra, faz uma luta aí Pra nós analisar aí, cara Vamos analisar a luta aí É o problema Não, eu A tua dominância É clara E o que você tá falando Faz todo sentido E se você não acreditar em você Provavelmente quase ninguém vai acreditar Então se você tá Agora é diferente Quando o cara vai E quer ficar Fazendo Graça Pro outro Eu acho que você tá falando isso Porque você tá Se acredita 100% Que a sua técnica Vem em evolução Contínua Você é melhor Tecnicamente E os caras Não tão Acompanhando Essa Não tão E não vão Acompanhar nunca E É impossível Me buscar agora Porque eu tô chegando Num ponto E o skill Isso é muito engraçado O skill Quando tu desenvolve Os nossos ouvintes aqui Eles vão achar estranho Porque eu não sou muito De elogiar O tempo inteiro Eu sempre dou uma pedrada Ou outra Mas é o que eu falo Não, mas não tem como Mas não tem como Mas ultimamente A gente tá trazendo Uns caras aqui Que não dá A gente fez Mas na posição Que você tá hoje Jacaré, Rodolfo e Nicolas Agora Não vai elogiar Na posição Que você tá hoje Eu não consigo Achar um jeito De te criticar Hoje eu não consigo Falar assim É, Nica Mas aquela hora ali Eu não consigo Hoje Hoje tecnicamente Eu não tenho como Te rebater O que você tá falando aqui Eu não tenho como Falar Não, não O Caio É uma técnica Incrível Eu basicamente Concordo Com você Ele é muito bom Ele é um competidor nato Ele é um competidor nato Ele tem um jiu-jitsu bom Mas a evolução dele Deu uma estagnada Mas é que dá Isso é que É isso que eu vejo E por isso que a gente Que a gente precisa Começar a estudar jiu-jitsu Analisa números Analisa a história Do teu ídolo Do teu campeão Tu vai ver Que é isso aqui, cara Técnica é isso aqui Número é isso aqui Os caras ganham Sim ganham Mas os caras aprendem a ganhar Vou aproveitar Logo que já entrou Nisso aí E vou te perguntar Sobre isso Que é uma opinião Que eu tenho Já expus aqui Doping Não quero saber Se você é a favor Ou condenas não O que você acha Que por exemplo O Kainan Ele vai ter A carreira dele Manchada pra sempre Por ter perdido Um título E ter caído No doping Ou ele Isso passa Desapercebido Por exemplo Você Aqui Por exemplo Eu e você aqui Tá Aí você campeão Você top Se em 2017 Você tivesse caído No doping Eu ia te alfinetar Aqui agora Eu ia falar assim Tá bom né Nigo Se a tua técnica É muito boa Mas tu caiu no doping Em 2017 E aí você ia ficar Como de responder isso A gente ia ficar aqui Uma discussão sem fim Que você ia falar Pra mim Não mano Foi isso que me fez campeão Eu falei Mas a gente não sabe Se vai ser o outro jeito Porque a gente Não tem uma Eu não digo Eu não digo jiu-jitsu Técnica nada não Eu digo a mancha De você ter sido Trapaceiro Onde você não deveria ter sido Isso fica uma mancha Não na carreira de atleta Não Tecnicamente Não do campeão Mas da pessoa Fala assim Pô O cara usou de coisas Que Não eram legais Pro negócio Usa o caso Do Mika Galvão Por exemplo Que foi recente agora Perder o título Do ano passado Eu acho Cara Que não mancha Em nada A carreira Nada Zero Mas não é uma forma De trapaça Não é uma forma De trapaça Minha experiência Eu acho que a situação Do Kainan O que Talvez Não mancha Porque eu não acho Que a carreira dele É manchada pro doping Eu não acho isso Eu acho que O que talvez Faz a galera Ainda falar um pouco Dessa situação do doping É o tamanho do cara Meu irmão O Kainan ele é forte E ele é grande O Kainan é ombro Isso aqui Tu pensa que ele é um fisiculturista É real Tipo Bíceps e o ombro É assim O bicho é uma pedra Então eu acho que ele é um pouco Too much E a galera Caralho É doping Tu ganha pro doping Agora É óbvio que não Os outros caras tomam tudo E não ganham Não é isso Não é o ponto Mas o que eu quero dizer é o seguinte Não mancha a carreira Pô Situação mica Uma criança que tomava anabolizante Com 12 anos de idade Porque é impossível Cara É impossível Vamos usar o raciocínio lógico Eu sei que Pô Esse tempo atrás Eu falei Deixa eu refrasear Deixa eu refrasear Deixa eu te fazer a pergunta de novo Pra ver se você me entende Eu te entendo Eu quero te explicar Eu quero te explicar Deixa eu falar Eu hoje Eu hoje sou pai Tá Hoje eu sou pai Você ainda não é pai Não Graças a Deus Então Vamos imaginar um dia Você Você Não Mas o cara O cara foi pai E o moleque vai ler A história do pai Aí tá lá Em novembro Pegou doping Dormiu e não sei o que Pegou no doping E o cara chegar O filho chegar pro pai Pai Por que que é doping? O que que eu acho? Não mancha Porque eu particularmente Cara Eu ganhei o título mundial Magro Gordinho Meu irmão Assim Ninguém falou nada Segurito é dopado Ganhou porque é dopado Já tomou boma Irmão Não muda nada na carreira Mas você fez o teste Cara Eu nem abri meus testes Eu nunca abri meus testes doping Porque eu fiz os testes Mas você fez Você não foi punido E você não perdeu o título Sim Mas o que eu quero dizer é o seguinte Pra cultura do jiu-jitsu Não muda Situação Talvez a galera falhe um pouco mais Porque ele é muito grande Situação Mica agora a gente teve Cara Fisiologicamente Fisiologicamente É impossível 15 anos de idade Lutar com faixa preta de 30 É impossível Porque não é nível técnico Nível técnico É precisão É porra Irmão É domínio Fisicamente impossível Toma cuidado aí Vai ter gente Vai ter gente Vão falar Vão encher o saco Mas cara É impossível Ou se tu usar raciocínio Lógico Não tem como uma pessoa Com 18 anos Ser déficit de testosterona Se nunca fez Esse foi o meu ponto Não tem Se tu é saudável Porra Minha testosterona Eu tenho exame Com 20 21 22 Testo 800 900 mil Atleta saudável Campeão Os caramba todo Entendeu Ó Minha pergunta foi assim Eu vou continuar explicando É Mas pra pegar o gancho Que você falou aí Minha pergunta Eles ficaram chateados comigo Que eu falei isso Eu falei assim Qual foi o ponto da carreira do Mica Que o padre falou assim Olha Meu filho tá ganhando demais Vou fazer um teste de testosterona Nada faz sentido Nada faz sentido O moleque ganha tudo Desde os 14 13 Sei lá E um dia ele falou assim Quer saber Ele tá ganhando muito Vou fazer um teste pra ver Porque ele vai ganhar mais O jiu-jitsu dele É muito bonito Cara É de parar e olhar Chama atenção Sabe aquele brilho do campeão Ele tem Tu quer assistir o moleque lutar Eu assisto ele lutar Tu fala Meu irmão É bom de assistir lutar É bom O burrito é um jiu-jitsu foda Porém 12 anos Já tomava bomba 15 ele construiu carreira E a galera pensou Mas ele é especial Não ele não é O que ele fez Ninguém nunca fez Ninguém Porque o Rafa Mendes Começou a treinar jiu-jitsu com 9 Por que o Rafa Mendes Com 15 não fez o que o Mica fez Porque fisiologicamente É impossível É impossível Quantos caras começaram Criança E não tiveram Esse resultado E o que fez a carreira do Mica Ser impressionante Foi A idade que ele conquistou O que ele conquistou Isso é impressionante Porque se ele é um cara Que não faz o janebolizante Desde criança Para construir maturidade física Para os 15 lutar Contra um adulto Faixa preta E ter resultado Ele seria um cara Que chegaria na faixa preta Com 18 19 Idade normal Um Tainan Um Tainan É um bom exemplo Um cara fenomenal Tecnicamente Que só conseguiu Ser pica E campeão mundial Com 19 20 anos Porque ele teve que ter Tempo de maturidade física Não usou anabolizante E ele está conseguindo Carreira agora A diferença é essa Não podemos Não podemos O Tainan Tainan Ele foi um cara Ele foi um cara Que com 19 20 Chegou na faixa preta Entendeu Só que tipo assim Isso não mancha Carreira no jiu-jitsu Não mancha A galera não se importa Se toma ou não toma A galera quer A galera A galera Não é O que eu quis dizer Não é a galera Eu digo você Eu me arrependo Profundamente De não ter tomado Muito anabolizante Desde sempre Desde quando Eu me arrependo Juro por Deus Porque eu sei Que não muda nada Eu ganhei Mundial Mundial absoluto 2022 Eu lutei Com os caras Os maiores campeões Todo ano Que eu ia lutar mundial Eu Era o maior Era o cara pica Eu lutava Eu ganhava Eu perdia E eu tenho E todo mundo sabe Todo mundo toma E eu não tomava E aí porra Isso não é impressionante De que? Lutar puro Tu não tá puro Porra Irmão Foto sem camisa minha Não tem ombro Não tem braço Não tem nada É assim Hoje em dia eu tomava Mas tu não se sente melhor De ter ganhado os caras Tomando sem tomar? Então Hoje A minha Tu não acha Que você é mais especial Por isso? Sente a minha técnica A minha técnica é muito melhor Que a de todo mundo Hoje em dia Com a carcaça que eu tô Não tem como um cara Fazer nada em mim É impossível Porque eu desenvolvi técnica Porque eu não tinha O uso de anabolizante Porém eu me arrependo Porque todo mundo tomava E eu tava lá puro Aí eu perdia Levantava o braço de quem? Do cara que tava Pindo o cu de bomba E eu magrinho Aí a galera Caralho Esmagou o Nicolas Meu irmão Deixa eu fazer uns dois anos De ciclo Pra ver se esse bosta Vai me esmagar Eu tecnicamente Eu sou muito melhor Que esse bosta Eu mato ele O bicho com 30, 40 quilos Mais que eu Ou 10 quilos Mais que eu Ou porra assim Aí eu perdi Eu não tenho força física Eu não tenho força física Eu sou um adulto Praticamente o mesmo peso Mas eu não tenho força física Pra lutar com um cara Que usa anabolizante E eu não usava E aí? Porque como é que eu vou lutar Com um cara desse? Não tem como Me arrependo sim Profundamente Eu não acho que o que eu fiz Foi algo inteligente Eu acho que foi burro Eu acho que hoje em dia Eu construí minha carreira sim Mas você não acha que Falando isso Ou acontecendo tudo O que aconteceu Faz que aconteça como Teoricamente O Mikael Galvão Uma criança Tomando anabolizante Ah cara Esse papo de exemplo É muito foda Jesus Cristo Morreu numa cruz Eu sei Mas a gente Igual tu falou Eu sei que tu acredita Eu tenho 3% de bateria O que eu faço? Você acredita Ih cara Tem um laptop? Eu tenho Tenho um laptop na minha frente Você quer que eu mande o link Pra você? Eu vou abrir Vamos falando aí Que eu faço essa transfer aqui Eu vou abrir o WhatsApp Ah beleza Clica É o mesmo link Vou tomar aqui Não, não Continua que tá bom Eu tenho que tomar, cara A gente voltou O Nicolas ficou sem bateria A gente trocou de plataforma Tomara que quem estiver assistindo Não percebeu a diferença Se tiver diferença Tá aí Mas na verdade Não vai fazer diferença É, num papo De um nível desse O que interessa É o papo Eu acho Então Vamos continuar Vamos passar Para Para as perguntas Para as perguntas Da galera E Nicolas A razão da gente Não botar uma Uma luta aqui É porque As suas lutas Quem tem o direito É a Flo E a Flo Não libera Eu até consigo Que eles liberem Mas vai demorar uma semana E como esse podcast Vai subindo Entendeu? Mas Quando tu vier aqui No estúdio Eu falo com os caras Da Flo Antes Peço liberação A gente assiste junto aqui E já vai liberado Porque senão Vai atrasar A semana O podcast Eu tenho uma lista De coisas Que eu queria falar Com você aqui Dessa Desse Desse atrito Que rolou O que que rolou Na parada Do BJJ Stars Que o pai Do Mika Ofendeu você O pessoal O pessoal Na internet O pessoal Na internet Tá me mandando Aqui no inbox Falando que o pai Do Mika Galvão É igual Mãe de Mish Porque Mãe de Mish Fica mais Gosta de falar Dá mais entrevista Que a filha Tudo que a filha faz Cara Eu não sei A minha situação Com A minha situação Com a situação Mika Começou quando Eu falei Do Adesanya Cara Eu gosto do Adesanya Acho que a galera Sabe o Adesanya Porra Puta atleta É um puto atleta Ele faz tudo O cara trabalha Em todas as frentes Todas as plataformas Todas as mídias O cara fala bem O cara consegue Atrair a atenção De todas as formas possíveis É isso que o atleta profissional Precisa fazer É chamar a atenção De todas as formas possíveis E ganhar Lutar Dá show As vezes perder Faz parte Mas dá show Quando luta O Adesanya faz isso Aí postei a foto Da Adesanya Quando a Adesanya ganhou Do Poitano Meu irmão A galera Caiu de pau Porra Você é um estúpido Um ignorante Não respeita o Brasil Isso aí é o famoso Barrismo Você não tem nem o direito De gostar de um lutador É um absurdo Não Aí os caras começaram Aí o público começou A tentar Encontrar um argumento Coerente Para me criticar Eu falei Cara Tá certo Aí eu brinquei Com a ignorância Do público O público Uma grande parte Consegue ser ignorante Mesmo tendo acesso A informação Como a gente tem hoje O correto É usar anabolizante Desde criança Vencer E o errado Sou eu Que torço Para um atleta Que eu admiro Que é australiano Nem americano É New Zealand E qual o problema É você gostar É isso que eu não entendo Porque não tem direito Você Cara Aí começou uma guerra Você tem que gostar De quem O pessoal acha Que você tem que gostar Não Mas principalmente No MMA Eu falo que brasileiro Brasileiro especificamente Torce Para tudo Como eles torcem Para o futebol Entendeu Então tipo Ou te ama muito Ou te odeia muito Às vezes os dois Ao mesmo tempo O cara que é o adversário Existem tudo Exatamente É política É política Esquerda ou direita Você pega um exemplo Só porque você falou De MMA Eu vou falar O Borrachinha Foi lutar com o Marvin Vettori O Danilo Marques Que é amigo meu Treina com o Marvin Vettori E aí O Danilo fez um post Falou Vai lá irmão Boa luta Mas os caras Você é anti-brasileiro Falou Caralho O cara é meu amigo E eu treino com ele todo dia Mas da onde o Nego tirou Você não tem o direito De gostar de mais de um atleta Em que situação Eu vou falar Vai Borrachinha Só porque eu sou brasileiro Isso não existe É computador É que é que tá Tu não pode ter ponto de vista Essa é real Se tu tem uma opinião divergente Porque Isso aí Isso aí A gente não pode trazer Pra pauta O ser humano Ele só Não sei se agora Ou depois Enfim Quer que eu continue Falando da situação Borrachinha e Mika Pra não fugir do foco É Continua do Mika Mas Enfim Tá Beleza Eu vou meio que responder As duas coisas juntos O meu ponto de vista Em relação Aquela situação Específica Foi essa Cara Como que vocês me criticam Por gostar de um atleta E vocês acham Que eu sou um ignorante Um mau caráter Um não sei o que Um assado Um pum E nessa outra situação Aqui vocês batem palma E acham que tá tudo certo Exatamente Isso é hipocrisia Isso é hipocrisia Por quê? Porque por exemplo assim Se o que tu quer acreditar Tá dando certo E tu tem vantagem É mais correto isso Do que o correto É a mesma coisa que tipo assim Eu achar que é certo roubar No supermercado Eu roubar E eu continuar roubando Mesmo que as pessoas Faleem Cara, tá errado Não, mas é que isso tá certo Por esse motivo Não tá errado, cara Não tem Não tem nada que se conecte Que esteja coerência Nesse teu argumento Só que as pessoas Elas preferem acreditar Numa mentira Que entrega Saciez Pra elas No quesito mental Espiritual Seja no que eles querem acreditar Do que o correto E nessa situação Foi onde começou A guerra Aí, porra Aí é que eu ali Caralho Meio que me deixou indignado Aí eu fiz um post Porra, hipocrisia Pá, não sei o que Porra Grande parte do público Brasileiro me queimou Porra, post E quatro mil comentários Cinco mil comentários Não sei quantos mil Compartilhamento Em cem por cento Do público americano Cara, tu tá certo No teu argumento É isso? Pum Eu fiquei caralho Que estranho isso, né Beleza O público como o Mika Faz sentido O Mika é um puta atleta Ele é um puta atleta É bonito de ver lutar A marca do cara é sólida Ele é um puta atleta Moleque carismático também Muito simpático Porra, todo mundo gosta do cara Ninguém fala Porra Só que essa situação específica Me deixa bolado Porque é muita mentira Um em cima do outro O público é ignorante E aí tu É aquela Nego reclama que político Entrega mentira Pra se eleger Essa situação é a mesma Tu tá entregando Uma porra de uma mentira Pra passar pano Não tá cagado Aí, porra Aí o pai dele O Mel Que me chamou De cu de cachorro Na mídia Que não sei o que Aí os brasileiros Ah, cu de galinha Cu de cachorro Sabe quem me chamou Aí eu fiquei Meu irmão Tá errado essa situação Porque, por exemplo Se esse não é o ponto correto A você acreditar Não porque tu acha Porque a coerência Não tá ligada A essa tua resposta Cara, esquece Não abraça essa causa Se tu continua acreditando No argumento errado Some Desaparece Não fala mais Mas não tenta argumentar Com pontos errados Porque a ignorância E a hipocrisia Não dá, cara Não dá É assustador Aí a guerra Foi se enrolando Aí rolou o BJJ Stars Que o Micah Teve uma puta performance Por sinal Uma puta performance A luta com o Kainan Eu achava que ele não ia passar Ele passou O Kainan fez um movimento Ilegal Por azar ali E... E, meu irmão E a galera Caindo de pau Em cima do Kainan E a galera Tão fanática Que falaram Que ele fez Foi tentar O Kainan Mal caráter Kainan quer quebrar o Mika Kainan quer machucar o Mika Kainan Eu falei Irmão Vocês estão malucos, cara Tá errado essa porra Tá errado, cara 2 mais 2 é 4 Tá errado isso Aí, porra Aí eu botei Aí eu, porra Fiz um post Aí eu já tava Meio que com hype No evento Porque eu não Fui o tal BJ Stars A galera ficou irritada Aí o Fepa falou Que eu não quero lutar no Brasil Que não era verdade Eu não lutei por outros motivos E aí, cara Aí foi causa em cima de causa Aí eu, tipo Porra, quer saber, velho A real Foi bom pra tu Deu mó hype pra tu Não, pra mim foi ótimo Pra mim foi ótimo Porque O Fepa E Rafa O meu estilo de marca E a minha pessoa Faz com que eu tenha Solidez com quem gosta de mim E me distancie Com quem não acredita Na minha verdade Eu não sou o cara Que vou vir na mídia E vou falar O que o público quer ouvir Porque eu poderia fazer isso Eu já falei isso E até vou fazer isso Eu tenho isso Daqui a pouco eu vou fazer isso Eu vou passar uma semana Só agradando o público Falando o que o público quer ouvir E depois eu vou postar um vídeo Tirando um sarro De que eu tava só Construindo o personagem Isso vai ser hilário Ninguém vai entender porra nenhuma Eu poderia fazer isso Porque é fácil Mas uma coisa Que eu vou falar aqui Que eu acredito Olha só Presta atenção Quando a gente tá No meio do jiu-jitsu Uma coisa que deveria Eu posso até discordar Do Nicolas Em qualquer coisa Do Mika Em qualquer coisa Mas eu não posso De respeitar A posição Onde o Nicolas chegou O Nicolas hoje É o lutador Do momento O campeão Absoluto Atual O que você Você pode não gostar Do Nicolas Você pode achar Qual for Mas uma coisa Onde ele tá hoje A posição dele Pra falar De jiu-jitsu Foi conquistada Por ele Você conquistou Essa posição Por tudo Que você falar Por mais que eu Ou qualquer pessoa Discordar Tem que ser levado Em conta Pela posição Que você se colocou Com o seu talento Sua Força de vontades O seu treinamento Isso tudo O pai do Mika Galvão Ele não tem como Te chamar Do que ele te chamou Porque ele não fez Nada pelo esporte ainda Ele apenas é o pai Do Mika Galvão Que ainda também Não fez muito Pelo esporte Ele tem uma mídia? Tem O pessoal gosta dele? Ok Só que ele precisa Transformar isso Em resultados Que você já fez Há muito tempo Então eu acho Que Ele não tem condições De te chamar de nada Ele pode falar O que ele quiser Ele pode discordar De você Só que eu acho Que ele errou a mão Eu nem sabia Dessa história Que ele tinha te chamado De nada Mas só que Ele pode discordar De você Ele pode achar O que você está falando Uma besteira Mas ele tem que Respeitar a posição Que você chegou Para falar isso Você Eu até Eu dou crédito Para ele Tipo Pelo que ele construiu Com o Mika Sim eu dou crédito Ele pode ter crédito Mas ele não tem O alcance Que você tem No esporte Para ele te chamar De qualquer coisa Por exemplo Olha a diferença Cara Quantos elogios Eu já dei para o Mika Em dois minutos De conversa Mas ele não quer Ele quer elogio 100% Aí que está Se é verdade Eu falo Eu dou crédito Para o Melk Para o Mika Pelo que eles já Construíram no esporte Sim Eles erraram Em relação A função do doping Como foi feito Como eles estão lidando Com essa situação E mentir 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 Achar outro médico Mentir mais um pouco Sim estão A carreira do Mika Foi construída Desde os 12 anos Ou 13 Tô mandando anabolizante Construindo maturidade muscular Para os 15 Lutar com um adulto Construir esse hype Sim O Mika é um atleta fenomenal Sim Eu dou crédito Ao mesmo tempo Que eu Coloco o meu ponto Nas coisas que eu acredito Que não são certas E está tudo ok com isso O que não está ok No mundo É tu não conseguir Falar que verdade É verdade A pessoa Ela precisa mentir A pessoa precisa Forçar o que não existe E a pessoa Precisa não aceitar O que é verdade Para se sentir bem Cara Crédito ao Mel Que é o Galvão Crédito ao Mika Galvão Por terem construído Algo foda Os caras hoje Têm uma imagem Embora eu acho Que a marketing deles É fácil de fazer Por ser muito falsa E é falsa É fácil tu chamar Eu chegar e ao invés De chamar de pé Te chamar de mestre É muito fácil fazer isso Só que eu não te chamo Te chamo de pé Seria fácil Seria fácil Eu construir Esses pontos de mídia É whatever Mas seria fácil Eu construir Esses pontos de mídia Então eu acho falso Mas ao mesmo tempo Eu dou crédito Cara O que vocês fizeram Saindo de onde Vocês saíram Hoje tendo Uma escola em São Paulo Porta aberta Para lutar em qualquer Lugar do mundo Cara Vocês merecem crédito Vocês foram grandes Vocês tem um alcance Mediático fudido Vocês são grandes Cara Só que Eu não consigo Compactuar Com hipocrisia Eu não consigo É igual a questão Anabolizante Meu irmão A hora que A hora que vocês Me verem grande Meu irmão Chumbá Assim Aí tá tomando O que eu vou falar Eu não vou chamar Um médico Para mostrar um exame De testosterona Eu vou falar Tipo Pois é Tô fazendo uma dieta nova Deu O nego vai ver Que eu tô na porra Do produto E tá tudo certo Eu não vou vir aqui Não porque Eu já ganhei O mundial puro E eu Meu irmão Ou é sim ou é não Simples Eu não vou ser hipócrita Eu não consigo ser hipócrita Cara E esse é que é o problema Do mundo da cultura Do jiu-jitsu É hipocrisia Em cima de hipocrisia Aí quando o cara Vem e fala a verdade Porra Não é assim que Dois mais dois é quatro Gente Não é cinco Não Tu é um Tu é um Não cara Porra Só faz o troço Andar direitinho Que as coisas fluem Entendeu Só que não dá Porque É mas eu acho É isso Mas eu acho que As pessoas Tem que te respeitar Tem que ouvir tua opinião Tem que discordar Concordar o que quiserem Mas tem que te respeitar Porque você chegou Nessa posição Por mérito seu Não foi porque Ninguém te colocou lá não Então eu acho que Ele pode Acreditar no que ele quiser Não tô nem aí Mas ele não pode Te respeitar Pela posição Pelo que tu representa Pelo esporte Hoje onde você chegou Pelos seus méritos Essa é a minha opinião Não Tranquilo É igual eu falo aqui Toda hora Vem um montão de gente Que você fala merda Mas eu falo sobre o que eu vivi Pelo que eu Trabalhei Pela minha história Então Por mais que você discorde Você tem o direito De discordar Mas você fala assim Pô Esse cara aí passou lá Ele foi lá Ele sabe do que ele tá falando Discordo do que ele fala Mas ele sabe do que ele tá falando É igual você Tem como um cara Vim e falar Ah tá Cude não sei o que Cude alguma coisa Cude alguma coisa E A verdade é que Ainda que ele ache Quer saber a minha opinião Se rolasse uma luta Tua e do Mica Galvão Eu acho que ele não tem chance Contra um Contra uns poucos caras Que eu acho que ele não tem chance É você Já me contaram Já me Me mandaram mensagem Pra fazer essa luta Isso aí até vai ser corte Pra tudo que vocês quiserem Já me chamaram Pra fazer essa luta E até o Dória Que é o manager dele Me mandou mensagem Não é mais não Não é mais não Não mais né Mandaram embora É mas Foi tirado Foi tirado Na noite pro dia E foi normal Pelo Instagram ele soube né Foi tirado pelo Instagram E foi normal ter feito isso É incrível É a mão de Deus E é a humildade em pessoa Beleza Relacionamento de trabalho Relacionamento de trabalho O contrato acabou Beleza Depois de pegar O que tem que larga É uma pergunta aqui Nicos pra você Você como todo mundo Você deve gostar Um pouco de dinheiro Dinheiro é importante Certo Aí vai ter um Um GP da IBJGF Valendo 40 mil Que provavelmente Esses 40 mil Seriam seus Mas você falou Que não vai lutar Como é que você se sente Vendo 40 mil Que seriam seus Indo embora Pra mão de outra pessoa Cara Pelo fato De que se eu Tivesse fazendo Jiu Jitsu Por dinheiro Não é que você Tá fazendo por dinheiro Mas Deixa eu colocar O meu ponto Vai me entender Se eu fosse o cara Que tivesse fazendo Jiu Jitsu Por dinheiro E amasse dinheiro A ponto de Quebrar os meus valores E os meus ideais Por conta de dinheiro Eu não seria o cara Que eu sou hoje Não tem como Vou tomar o risco Que eu tomo Falar o que eu falo Segurar os meus rojão Do jeito que eu seguro Se eu gostasse Mais de dinheiro Do que verdade E valores Porra Eu não faria Eu sou o cara Que morro pobre Mas não morro safado E safado Que eu digo Não é safado De roubar Safado Que eu digo É safado De não seguir Os valores Se eu tô falando Pra ti um troço Eu sigo E quem me conhece Quem convive comigo Sabe que eu sigo Sabe que eu me fodo Sabe que eu boto Que a minha cabeça Na parede Sabe que muitas vezes Eu fico sozinho Sabe que muitas vezes É perrengue Mas eu seguro O que eu falo E eu luto GPD Federação Sim, posso lutar Se eles chegarem Pra mim E me entregarem O que eu peço E não é só dinheiro São coisas a mais O que seria Se eles me entregarem Beleza, eu faço O que você acha Que precisa mudar Essa profissionalização Que eu acredito Que o esporte Precisa sofrer É o valor Que eu sei Que eu tenho Dentro do cenário E que eles precisam Me pagar É esse tipo de coisa É as mudanças Que eu acredito Que tem que fazer Por exemplo Um torneio Tem coisa mais ridícula Que um torneio Se eu parou Para pensar O que é um torneio É tu colocar 10 caras Na mesma bacia 12 caras 16 caras Ou 8 caras Na mesma bacia Nivelar Nivelar Sendo que todos Eles construíram Carreiras De maneiras Diferentes Tem histórias De maneiras Diferentes Tem dedicações Em levels Diferentes E falar Então galera Vocês todos São iguais Aqui A gente está Colocando vocês Para brigar Por um prêmio Que aqui Ninguém é melhor Que ninguém Ninguém merece Nada mais Que ninguém Vocês estão Brigando pela vida Eu posso dar uma outra Perspectiva sobre isso Eu acho o jiu-jitsu Muito democrático Porque não tem Essa política Mas a vida Não é democrática Mas eu acho Democrática Que eu digo É acessível Porque por exemplo No judô Existe uma politicagem Danada Da seleção Se você é amigo Do técnico É tu que vai E se alguém Não gosta de tu Você é tirado De canto E o jiu-jitsu Ele O mundial Está lá Se você Se inscreveu Você tem chance Tá Então você Acaba Dando a oportunidade Para o cara Que é injustiçado Que de repente Numa academia Ele não é valorizado Ou que E aí o cara Tem a chance Não é que ele vai ganhar Mas ele fala Pelo menos eu tive a chance De tentar O meu sonho O que Por exemplo No MMA Eu fui envolvido No MMA Lutei no MMA E chegava um ponto Que se você Num Não participasse Da corrupção Ali De se sujeitar Um manager Tal Tu não entrava O jiu-jitsu Não tem isso É mas Ok Tu precisa Participar de opens Para construir A tua carreira E talvez Ter uma chance De ter essa marca E tal Etc Agora porra Por que Que mundial Cara Segue sendo torneio Eu vou dar um exemplo Para ti Que é totalmente Absurdo Na minha cabeça E É inadmissível Tem um cara Em São Paulo Que eu não vou falar o nome Horrível de jiu-jitsu Mas é muito querido Ele é um cara Que ele tem o meu carinho Mas ele é horrível De jiu-jitsu É um cara Que eu conheci Que eu treinei junto Por um tempo O bicho lutou Um campeonato em Floripa De faixa preta Na qual ele ganhou A categoria dele E o absoluto Para fazer pontos Para lutar o mundial O ponto engraçado Dessa história É que ele não lutou Com ninguém Todo mundo Que estava escrito Na categoria dele E no absoluto De times diferentes Abriram para ele 3, 4 times diferentes Não vai Tu é querido Vai Passa Teus pontos Sim Um dia Tu precisa lutar Vai E ele é querido Cara Ele é um cara Querida Queridaço Porra Sai para arrancar Com o cara Queridaço Qualquer coisa Se tu fizer com o cara Ele é querido Faça posição O cara É gente fina Pra caralho Só que ele teve Essa situação Aí eu vou lutar o mundial Irmão Trampo pra caralho Porra Tive meus problemas Mudei de lugar 2 Morei numa academia 5 anos E estou aqui Hoje onde eu estou Por conta de todo meu mérito Aí eu vou dividir Uma chave Num torneio Com esse cara Que teve que fazer Uma mucaia Com 8 caras diferentes Para estar no evento Que eu estou Disputar o prêmio Que eu estou disputando Dividir a mídia Que eu estou dividindo Não dividindo Porque não tem nada Para me somar Mas pegar a minha mídia Porque eu estou Na categoria do cara Está certo isso Não está Torneio É legal Para as pessoas Construirem a marca Para as pessoas Tomarem espaço Agora Esporte Por que o UFC Não tem torneio Boxe não tem torneio Muay Thai Que é grande Em alguns lugares Não tem torneio Porque não existe Foi por isso Que você não Foi por isso Que você não Foi para o BJJ Stars Por causa do formato Teve um lance Com o tempo Também Não foi Cara O primeiro O primeiro convite Que eu tive Foi para lutar Com o Gutenberg Tá No BJJ Stars Não peguei a luta Porque Cara Estou morando na América Na época Eu nem tinha visto E o FEPA Foi claro em relação a isso Na época Eu não tinha visto Eu não tinha como ir E estou morando na América Eu quero tracionar Mais o meu público aqui Porque porra Eu preciso viver Essa cultura Para me instalar aqui De fato Eu só moro com o americano Não tenho brasileiro Aqui na minha volta Então eu preciso realmente Me dedicar Para me expandir aqui E ter uma vida Confortável e feliz Aí no fim Não peguei a luta Aí depois O FEPA mudou O formato Do BJ Stars Para um torneio Sete minutos E eu queria voltar A lutar de kimono Porque eu não estava Treinando de kimono Eu realmente treinei Duas semanas e meia Para lutar o PAN Uma sessão por dia De uma hora De manhã E eu Cara Quero voltar a lutar de kimono Falei com a federação Falei com o FEPA Ia lutar o BJ Stars Mas aí rolou A situação de Essa função de luto no Brasil Eu não luto Luto lá Eu não queria muito lutar Para ser sincero Porque eu sei Que tem muito esse hate De grande parte do público Que eu não quero mais Passar por isso Pô, luto aqui Os negros Porra Lama é meu pé Porque eu sou um atleta Completo em relação A todos os quesitos Eu faço mídia bem Eu luto bem Eu me posiciono bem Eu tenho ponto de vista Por que se eu estou aqui Com uma mulher Que me agrada Eu vou tentar Um relacionamento Com uma mulher Que às vezes Me odeia Às vezes me ama É difícil Eu tomar essa decisão Entendeu Aí eu porra Vou lutar Beleza Vou lutar Falei com o FEPA FEPA Eu luto teu evento Mas afinal Não vai ser sete minutos Não tem como ser sete minutos Não vai ser jiu-jitsu É qualquer coisa Mas não vai ser jiu-jitsu É outro esporte Pode ser mais de qualquer Pode ser mais de qualquer Mas não vai ser jiu-jitsu Por que? Primeiro que ninguém finaliza Em menos Ninguém consegue finalizar Em dez minutos Imagina em sete Ah, mas as lutas são mais Não são não Isso é a maior mentira Quanto menos tempo Mais amarrada a luta Que burrice Aí tu olha o percentual Eu finalizei O dobro No PAN Em sete lutas Que o evento Que teve quinze Só conseguiu finalizar três Porque sete minutos Não é jiu-jitsu Sete minutos É uma burrice tremenda Federação Tem muitos problemas Com a federação Mas dez minutos Tá bem feito Tá redondo Tem coisa na regra Que tem que mudar Então você vai achar Uma forma de agradar O ganho Um vão querer Três minutos Um vão querer Dois minutos Um vão querer Oito minutos Não, meu irmão É dez Jiu-jitsu é dez As minhas outras For o number one São quinze O certo é o lutador Se adaptar a regra E não a regra Ao lutador Porque cada lutador É diferente É, mas tipo assim Dez minutos Tá muito bem feito O trânsito da federação Em relação ao tempo de luta E eu já falei isso Pro Sibiema Pros caras que tão lá Já falei Cara, dez minutos Tá lindo A regra tá ridícula Tem muita coisa Que tem que mudar Muitos pontos Vocês acertam Muitos estão errados Mas dez minutos Tá certo Eu tentei brigar Isso com o Fê Pro Fê Pra não quis mudar Não, porque a gente Tá todo mundo igual Todo mundo na mesma bacia Ele não falou bacia Mas eu tô usando o termo bacia A gente tá todo mundo igual Eu falei Bom, sou campeão absoluto Tô com uma puta marca Tenho uma puta mídia O público quer me assistir Lutar de kimono Aí eu escuto Que eu tô na mesma bacia Não, peraí, tá errado Eu trabalhei minha vida inteira Mais que todo mundo Pra tá onde eu tô Tô na mesma bacia Não, peraí Aí eu não gostei muito Aí eu não respondi o Fê Aí eu continuei decidindo Se eu lutava o Pão ou não Aí eu, beleza Vou lutar Aí eu falei Com o John, John A gente tem o Pão e o Stars Vamos lutar os dois O John, sim Vamos lutar os dois O Stars A luta é mais curta Mas pega mesmo Que eu não tenha conseguido Mudar o tempo da final Que eu só queria mudar O tempo da final, cara Não queria mudar o evento inteiro Porque eu sabia que Tu pode lutar com o Eric Com o Kainan Com o Gutemberg Com o Vitor Hugo O que que tu vai fazer Em sete minutos, cara? Apertar a mão do cara? Essa ideia de menos tempo Você pega o Abu Dhabi lá Aquele evento lá O nível de finalização Cai drasticamente O que que você quer ver Numa luta de jiu-jitsu? Finalização Não é possível sempre Mas o que você quer ver Você diminui o tempo Você diminui as gerações De finalização E outra E aí tu faz com que o atleta Use mais ainda da regra Pra vencer Muito mais Muito mais Aí o que aconteceu Foi isso Aí eu demorei Pra dar resposta Pro Fepa Aí E aí eu perdi a vaga Aí, porra Antes disso Eu ainda falei pro Fepa Fepa, eu vou te dar a resposta E aquela coisa Ah, mas eu já tenho Os 16 fechados Eu falei Ok Tira alguém Simples Porque tu fez um evento Pra concluir o card Tinha muito cara ali Que eu não tinha nem visto Na minha vida Aí o maior do mundo Fala Me coloca no teu evento Não, eu não posso Porque isso aqui A gente trata todo mundo igual Beleza Então tu tá falando Que tudo que eu fiz E merda é a mesma coisa Porque eu não consigo Ter autoridade nenhuma Construindo a história Que eu construí Imagina um bochecha Ligar pro Fepa Fepa Me coloca no teu evento Pois é, bochecha 13 títulos mundiais Não contam pra nada Aqui a gente trata Todo mundo igual Não, cara Tá errado A gente trabalha Pra construir autoridade A gente tenta ser bom Nas coisas Pra viver uma vida melhor Ter mais poder Ter mais dinheiro Ter mais qualidade de vida E não, não Aqui é diferente Isso aqui é o reconhecimento Do que você conquistou, né? Porra, aí eu peço Pelo tal na venda do cara Eu não posso Porque tem outros caras ali Quer dizer, desculpa Eu já tenho os 16 E a gente trata todo mundo igual Não, cara Não trata Vocês não tratam Ninguém trata todo mundo igual Para de falar bobagem Para de mentir Se tu trata todo mundo igual Por que que não tem lá Porra de um faixa marrom Que pede pra lutar E muito implora Por que que não tem lá Um faixa preta Que não tem título O teu cara conquistou o espaço Eu vi ele falando Mas eu não acreditei muito, não É porque tu não bancou De lutar mesmo Eu bancou Porra, eu chamei o cara Mas aí ele ficou assim Pé, tira Tira Quem tiver lá, tira Aí o evento foi uma bosta Teve três sinalizações O meu average A minha média de luta no PAN Foi 4,55 Eu tinha finalizado Minhas três lutas Tinha ido embora Para casa Não, não dá Não dá Porque a gente trata todo mundo igual Está errado, cara Não tratam todo mundo igual Não pode tratar todo mundo igual Não pode Mas aí ele não trata todo mundo igual Sim, mas aí que está Não trata Mas fala Mas eu acho que Ele deve ter alguma penima contigo Não, não Não é isso, não Ele não Pode ser Mas também agora já passou E está tudo certo Eu queria que você voltasse E falasse da luta com o Mika Que você falou que estavam negociando E tal E a gente acabou No grande assunto Eu não estava negociando Eu falei que eu não jamais faria essa luta Porque a gente tem duas marcas Muito diferentes E nós somos muito diferentes Eu sou muito verdadeiro Ele é muito falso A marca dele é muito baseada Em humildade E superação E vir muito de baixo Eu morei numa academia Cinco anos E muita gente nem sabe Eu morava porque não tinha um puta E você não fica se colocando Em cima disso Eu falo Irmão, tu quer vencer Dá o teu jeito Paga o preço Tu sabe que todo mundo Achava que eu era playboy da barra E eu É igual o Roger E eu sempre quebrado Da favela Mas eu nunca falei Não precisei nunca ficar falando isso Pra chegar onde eu cheguei É problema meu Da onde eu sou E é problema meu Eu saí de lá Dá o teu jeito, cara Pô Para de reclamar E dá o teu jeito Entendeu É isso O mundo é assim E aí As marcas são muito distintas Uma da outra E pela falsidade Eu não luto com ele Eu fui bem claro com o Dória Dória Pela falsidade Eu não luto com o Mika Não tem dinheiro no mundo Que me pague pra lutar com ele Uma porque eu sei Que eu espanco ele E segunda Não tem o que ele vai fazer Vai seguir tomando bomba Ele vai subir de De 8 De Lutou mundial de leve Ano passado Esse ano tava com 8.5 No Stars Vai subir de 8.5 Pra 9.5 Eu tô com 105 Continua 10 quilos, cara Tô físico Não vai te salvar nessa luta E técnica Tu tá muito distante de mim Não vou fazer essa luta E se tu acha que ele me ganha Então eu tô um ignorante Um animal Um cara que não entende Jiu Jitsu E não faço a luta Por esse específico motivo É muita falsidade Se por um acaso Em algum momento A gente estiver no mesmo torneio Que eu aceite participar De um torneio Beleza A gente pode lutar Caso contrário Jamais Fê Casado não, né? Olha, esquece Na época que o Dória Era o manager dele E aí depois ele perdeu A chance De ser o manager Pelo Instagram Sendo que o Dória Eu acho que eles estão muito Nessa vibe de Nego vai pagar um milhão Pra ele lutar E isso não tá se transformando Em Nem guarda Um milhão Mas isso não tá se transformando Em realidade É só Vontade mesmo Todo mundo tem direito De ter vontade Mas Mas é que não vende Isso tudo, cara Aí que tá Se vender Por exemplo Uma luta mica E Tainã Porra, uma puta oportunidade De fazer uma boa de uma grana Uma boa de uma grana Os dois vão encher muito boas Quando lutarem Os dois são muito bons De jiu-jitsu É uma luta que eles tiveram Eu acho Dois anos atrás Se eu não me engano Três anos atrás Alguma coisa assim O mica dominou O Tainã Cem por cento A luta foi uma vantagem Pro Pro mica Se eu não me engano Mas o mica dominou Cem por cento Só que no mesmo Só que no mesmo campeonato Ele perdeu pro Jonathan Sim Então não dá pra Não dá pra você Pegar Pegar Esse campeonato O mica é o mais foda Ele perdeu Não, não Mas eu digo O que eu quero dizer É que naquela luta Sim, sim Naquela luta Ele ganhou do Tainã E hoje em dia É uma luta Que tem Que tem atenção do público E realmente Eles vão fazer grana Agora porra Não vem me dizer Que tu quer pedir Um milhão de reais Ou um milhão de Não sei quantos De rã Que tu quer Lutar com o cara E não vai funcionar Tu não vai gerar Essa receita toda Vai ser uma luta incrível Vai Eu quero muito assistir Cara, eu te juro Eu não preciso pagar Pay-per-view Porque eu já tenho Todos os pay-per-view Assinados já Mas Eu pagaria pra assistir Pum Se eu não tivesse Se eu não tivesse pago ainda Pronto, aqui o meu dinheiro Toma, irmão Aí o mica e o Tainã Pum, toma Quantos dólares Que é? 50, 100 dólares Pum Eu pago Eu quero assistir Porque é uma luta Que vai ser foda agora Não é uma luta De um milhão Segura Porque nem o Gorna Faz um milhão O cara aqui, porra Transformou um esporte, cara Vai me dizer que Mickey e Tainã Vai ser um milhão Ó, eu vou entrar Nas perguntas aqui, tá? Finalmente Pode ser? Eu vou selecionar Cara, tem muita coisa Eu vou selecionar Eu vou selecionar bem aqui E a gente vai É... Tem várias perguntas iguais Então eu vou dar Uma agrupada Ó O Tomé Tá perguntando Tomé Acho que é o nosso Primeiro inscrito Aqui do Parada A Rafa com eles Que tem o canal Eles fizeram Praticamente a mesma pergunta Da luta com o Tai No One Tá rolando alguma coisa? Vai rolar? Como é que tá? Sim, a gente tinha Eu tinha um contrato Pra junho Eu só não assinei Porque eu tava com Um problema no meu visto Eu ia lutar com ele Seis de junho Na Tailândia Só que como eu tenho Que trocar o meu passaporte De visto turista Pra visto habilidades especiais Eu não consegui Marcar no Brasil Uma entrevista rápida Seria tipo Eu teria que pro Brasil Em junho Ficar lá até Porra Agosto E depois voltar Aí eu falei Não, não posso fazer Aí a gente tá tentando Deixa eu te falar Se informa Porque esse tipo de visto Você não precisa nem Marcar a entrevista Tem um dia na semana Que o consulado Atende esse tipo de visto É, enfim Foi essa a função Com a advogada Mas eu Obrigado Eu também não sabia Eu antigamente ficava Entrando pra marcar E lá tem um dia Porque não faz sentido Tu entrar na fila Que tu tá trabalhando aqui Aí tu vai pro Brasil Esperar três meses Pra marcar um É Enfim Aí Pô Aí essa luta Vai acontecer A gente tá Vendo se no evento De setembro ou outubro Porque eles Eles fazem Quatro eventos especiais No ano Com os melhores cards E tal E eles me querem Nesse evento Contar Então Vai ser setembro ou outubro E sem kimono, né? Sem kimono, é Tá Tadinho dele, meu Tadinho dele, nossa Eu vi você Fez uma enquete No teu Instagram Até respondi lá De que organizações Você queria ver E eu coloquei Inclusive Fight Pass E E One Pra competição De kimono Você acha que é uma Uma possibilidade Você Meio que Trazer isso Pro One, por exemplo? Aham Sim A gente tá em negociação A gente fala muito Sobre o assunto Mas o kimono O maior problema Do kimono Contra o sem kimono Kimono a gente não tem Atletas Superstars Personalidades A gente tem a mesma figura Em divisões diferentes Em lugares diferentes Nogue E a gente tem caras De outros países Caras que Porra Falam inglês bem Caras que tem opinião Caras que tem estilos próprios Caras que lutam De maneiras diferentes Isso vem demais, cara Tu vai no supermercado É só um produto Ou são Dois mil produtos diferentes Dois mil produtos diferentes E no jiu-jitsu A gente tem No jiu-jitsu de kimono É muito um produto só Entende? Então isso fica muito difícil Pra vender Por isso que o jiu-jitsu de pão Tá perdendo kimono Pra eventos profissionais Só que Personalidade Mídia Eu me viro bem Entendeu? Eu passo um pouquinho De barulho Então os caras Eles querem correr Esse risco comigo Aí eu tô Em negociação Pode ser um divisor de águas Pode ser que eles Vêm com outros olhos E comecem a Valorizar essa galera aí Ontem eu tive uma call Bem importante com o UFC O One Eu falo seguido já Porque começou a função Com o Thai E aí tem a função Com a Flow Que a Flow Tem um baita De um relacionamento Com eles Então a gente tá Tentando Eu quero abraçar tudo Mas não sei se vou conseguir Eu quero tentar Você quer fazer no kimono O que o Gordon fez no sem kimono Tá justo eu falar isso? Cara, não sei Porque o kimono É muito mais sólido Que o sem kimono Eu jamais vou ser um Gordon Entende? Eu acho que A gente tem muitos Aspectos similares Mas eu jamais vou ser ele Ele é americano Ele criou essa atração aqui Eu jamais vou ser americano Eu sempre vou ser um brasileiro E o esporte Tem outro tipo de carência O gay não o gay Só que o que eu quero fazer É só ser um atleta profissional É só isso que eu quero Porque não é Não é onde tu ganha É como tu ganha Então Mas é meio nesse sentido Que eu tô falando Tipo você ir A parte da IBJJF Como o Gordon fez E fazer uma parada especial Como ele fez Do sem kimono Fora da IBJJF Você fazer uma parada especial De kimono Fora da IBJJF O que o Gordon fez Foi o seguinte Rafa Porque não sei se tu acompanhava O Gordon fez o seguinte O Gordon era bom De chave de pé Chave de calcanhar Ganhava algumas lutas Como alguns americanos eram O Gordon se tornou bom Em tudo E ele foi na IBJJF Quando não valia Chave de calcanhar E ganhou de todo mundo Ele Foi isso Não é que o Gordon Pegou e De uma hora pra outra Falou Eu sou o Gordon Não Ele fez coisas Não, não Eu sei disso Ele fez coisas Ele foi lá competir Ele fez coisas Que são muito relevantes Então hoje Ele tem mérito De ser quem ele é Pelas coisas que ele fez Não foi pelas coisas Que ele falou Todo mundo acha Que ele Chegou lá Por ser falador Não O falador Só Deu uma lente de aumento Em quem ele era O cara tem um sub-hate De porra Então se o cara for ruim Se o cara for ruim Ele vai falar o que for Não vai vingar Ele tem que ser falador Mas ele tem que ser bom Entendeu? É que nem a galera Porque se Igual Essa luta com o Pena Que não rolou Se eu toco o Pena O Pena vai ganhar Do Gordon Cara O Pena ganhou do Gordon Em 2015 2017 Desculpa Pô Seis anos Olha o que o Gordon Fez No último ADCC Bicho porra Vai ganhar de que jeito? Não tem como Não tem coração É que é que tá Volta na ideia da técnica Não tem coração Que resolva Não tem força de vontade Que resolva Se eu não sei Cozinhar Eu não posso colocar Meu coração ali E vai ser um rango bom Vai ser um bagulho horrível Agora porra O Masterchef Ele pode estar Feliz Triste Pode estar com problema Ele vai Pum Vai te entregar o rango Jiu-jitsu O cara ele é bom O Gordon é bom E o que eu quero fazer É só ser profissional Dentro do Kimono Porque sem Kimono Já tem esse Esse sistema Enraizado Lutas profissionais Eu quero fazer isso De Kimono E eu sei que eu posso Eu posso apostar dinheiro Com qualquer Eu posso apostar dinheiro Contra o próximo campeão absoluto Eu posso colocar luta No UFC No One Ou no Hose Number One Eu posso continuar Fomentando isso Da minha maneira Sem lutar A Federação Tá tudo ok A Federação segue O business dela Eu sigo o meu Como eu já falei A Federação faz um puta trampo Tem um business Muito forte E eles vão ser grandes Pra sempre Tá tudo ok Isso que eu vou seguir Minha vida Pergunta do Do Vitor Freitas Que tem um canal também O Vitor Freitas A gente até falou dele Nicolas Qual a maior dificuldade Do jiu-jitsu Como esporte profissional Hoje Acho que a gente Meio que já falou Acabou de falar É cara No meu ponto de vista Sempre vai ter as mãos Que controlam o dinheiro Sempre Sempre E é um mundo Isso é um mundo Cara Sei que a galera Não quer admin Mas é um mundo Sempre vai ter Empresa grande Que come Empresa pequena Mas a gente Como trabalhador Lutador De jiu-jitsu A gente não entrega Muito Skill Pra empresa Então a gente vai sempre Ser o cara Que faz o serviço Do braçal Agora Porra Tô numa situação Hoje Que eu entrego Skill Pra empresa Que me contrata Irmão Eu tô te cobrando Irmão Eu quero essa melhoria Eu posso No momento que a gente Vê atletas Mais capacitados Tem uma marca melhor São mais São mais diversos Não é só Aquela mesma Estilo de marketing Aquele mesmo Estilo de fala Aquele mesmo Estilo de lutar Cara É ter personalidade Quanto mais real Forem os atletas Mais oportunidade A gente vai ter Porque tem mercado A gente vai no supermercado Tem mil produtos No jitsu tem um Dois agora Porque tem o cara Que fala muito Que sou eu O único E aí tem o que todo mundo Faz Que tá no outro lado Então a gente precisa Dar essa Só se soltem galera Porque tem dinheiro Na mesa Se soltem Construam uma marca E o futuro E o futuro é garantido Essa história De que o jogador De jiu-jitsu Se não ser assim Morre de fome É a maior mentira Pra arrancar dinheiro De quem vem de baixo Isso é uma pirâmide Jiu-jitsu é uma pirâmide Os caras que estão em cima Falam que se não seguir Essa regra aqui Os caras Quem tá embaixo Morre de fome Mas não é Irmão Jiu-jitsu É igual A universidade Tu ganha Ta faixa preta Tu te formou Tu vai ter academia Em qualquer lugar do mundo Tu vai ser um faixa preta Respeitado Óbvio Nos parâmetros Do que tu construiu Igual um médico Igual um dentista Igual um cozinheiro Igual seja o que for Teu skill Vai te entregar Resultado no futuro Então não tenha medo Não tenha medo E não seja o cara Que todo mundo é Seja tu, cara Tu não vai morrer de fome Seja tu Tu vai ter oportunidade É isso Tem uma galera Perguntando A Rafa Com elas perguntou E tem mais três iguais De uma luta De você Com o Nick Rod E de você Com o Preguiça O Preguiça vai lutar agora Acho que no Fight Pass Não é isso? Vai A gente vai lutar No mesmo card É O Nick Rod A gente tentou fazer Com a Flow Mas ele negou A Não negou A gente não teve resposta Da hash guard Cumprida E da calça Cumprida Porque não tem como Lutar com ele Porque ele Ele bota óleo no corpo Aí vai ficar aquela Putaria ali De não ter como Segurar o cara Então não tem Por que lutar com ele E o Pena A gente vai lutar Mas cedo ou mais tarde A gente tem uma rivalidade Que vende E a gente vai lutar Eu queria lutar com ele De kimono de novo Pra ser sincero Eu acho que é uma luta Que ia fomentar o kimono Só que ele não quer kimono Só que ao mesmo tempo Que ele tá treinando no Gui Eu também só treino no Gui Eu vestiria meu kimono Pra bater nele Vestiria o kimono Treinaria duas Três semaninhas ali Um treininho por dia E ia Entendeu? Pegar ele numa luta 30 e 15 minutos Finalizar E ia ser um puta Raio pro kimono Ele poderia ajudar Nessa situação Mas a gente vai lutar Sem kimono 100% Em algum momento Tá O Ricardo H. Vres Perguntou A gente já respondeu Só quero Meio que Acknowledge A question dele aqui O que mudou no seu treino De quando estava no Brasil Pra agora nos Estados Unidos A gente falou bastante disso Henrique Lustosa Essa pergunta é legal Porque até eu tenho Essa curiosidade Como foi o treino Do Merengale Com o Roger Grace? Porra E essa é a minha Como foi o do Gordon Com o Roger? Caralho Eu queria Uma mosquinha naquela Eu não assisti O de Nogi Eu assisti Porque eu estava treinando junto Estava assistindo Cara o Roger Até um puta nível De Jiu Jitsu Isso é que é o louco O Roger Treina for fun Hoje em dia Treina quando está Afim de treinar Não dá aula Vive um lifestyle Do caralho Dá pra ver que ele Está bem Está com uma vida sólida Está fazendo o que ele quer Vive a vida da maneira dele É o Gouche Entendeu? E tem um Jiu Jitsu Que é técnica Mesmo ele Ele não está fora de shape não Ele é um cara Que se cuida Fisicamente Ele tem o lifestyle grace Se alimenta bem Os caramba Irmão Treinar com o cara É duro E tenho certeza Que é duro Da mesma forma Que era antigamente Não é Porque o Roger Tem 42 Acho que tem 41 Ou 2 Alguma coisa assim Ele é um cara Que como Tecnicamente Ele evoluiu Durante os anos Ele segue evoluindo Porque técnicas Se tu foca nisso Se tu segue evoluindo Para sempre Ele é um cara Que mesmo com 41 42 É duro É um puta treino É o Roger Grace Entendeu? Legal demais Vamos lá Além da porrada Teve alguma conversa Com o Bochecha Saiu Eles estão se referindo Tem umas 10 Dessa mesma coisa Daquele post Que você fez Falando Porque acho que o Bochecha Fez um post de kimono Aí você fez Fez o teu post Falando que você Chegou até a ligar Para o Léo E não sei o que O que que rolou Disso daí? É foi isso cara O que eu escrevi no post Foi a verdade Eu vi a foto Não entendi Vi os comentários Não entendi Porque ele me deixou Em aberto ali Porra Liguei para a Flow Primeiro Flow E descobre Se é verdade ou não Ligaram Não, não tem vontade Não tem interesse Aí porra Vi outra foto Ô Léo Pô, segunda foto Não é uma É duas Me explica O que que está acontecendo Aí o Léo Não, não tem vontade Não vai lutar E aí foi isso É que porra Aí o Bochecha Postando fotos De kimono E a galera Ah o Nico Cadê o Rei Cadê o Cagão Cadê o Irmão Eu lutei com bochecha Quando eu tinha 87 quilos de kimono Magro que é uma fel Com uma criança O bochecha Tinha 115, 120 Daquele jeito Vendo o pescoço Lutei com o cara Pau a pau Irmão O cara passou a minha guarda No final Não porque ele passou A minha guarda Foi porque eu entrei Embaixo Para dar um jogo afora O cara quebrou O quadril em cima de mim Com 40 quilos a mais E passou Se assistir a luta Não tem nada incrível Técnico ali É diferença de peso E porque eu fui maluco Que foi o erro Que o Pé disse Que eu sempre fiz Na minha carreira Que era não usar a estratégia Eu fui querer raspar ele No final Ganhando uma luta Que a luta estava Na minha mão E eu fiz essa burrice E perdi a luta E porra Naquela época Eu não tinha medo Imagina agora Sabendo o meu nível técnico Meu tamanho Minha condição Não tenho medo De lutar com o cara Eu quero lutar com o cara Só que eu não falei nada E sigo não falando Sobre a luta Pegando o gancho Que tu falou agora Que tu ligou pro Léo Tu não acha Que é muito Estranho Um líder de equipe Ser o matchmaker De um evento É e não é É porque Eu não sei qual skill Que o Léo tem Eu falo com ele Sobre luta Ele é um cara Que trabalha muito bem Por sinal Mas eu não sei qual skill Que ele desenvolveu Em relação a essa profissão Essa é uma profissão nova A matchmaker Eu sei Mas você não acha Que ele se coloca Numa posição muito ruim Eu não estou nem falando Que ele é mau caráter Ou que ele é Intensioso Estou falando o seguinte A hora que ele colocar Alguém da equipe dele Para lutar Vai ter sempre a dúvida Colocou para lutar Porque é bom Ou porque é da equipe A hora que ele não colocar Negócio falar assim Não colocou Para mostrar aqui Não É uma posição muito ruim É uma posição ruim para ele Mas eu acho que ele administra bem Mas ele é o matchmaker Eu não acho que ele é o matchmaker É Ele é o matchmaker Do grappling no One E ele administra bem Eu acho Ele não coloca muitos caras Da checkmate para lutar No One eles tem muito O campeão decide O Tai escolhe o line up dele E os outros O Musumesse Eles escolhem Cara eu quero esse cara Aí eles vão atrás Por isso que o Musumesse Está na panca de lutar Com os caras De outros esportes Não o Jiu Jitsu E os caras Dão a luta E o Tai quer lutar comigo Os caras estão dando a vida Para fazer a luta do Tai comigo E eles fazem assim Então tipo O Léo está fazendo um bom trabalho Mas é realmente Ele está em uma posição Muito frágil O que ele fizer Vai dar errado Se ele colocar Ele vai achar Que ele colocou Porque é da equipe dele Se ele não colocar A pessoa vai achar Que ele está dando moral Para a equipe dele É uma situação ruim demais Você se colocar Na posição dela É mas Vou cutucar agora aqui Bruno Barreto Você já falou Só respondendo A função do bochecha E por isso que eu não Eu só estou concluindo Por isso que eu não falo em mídia Me marcam Eu não respondo Falam que eu sou cagão Eu não respondo de volta Cara eu estou quieto O cara não está nem ativo Cara é o que eu falei É o que eu escrevi no meu post Irmão Quando eu me aposentar Não vão me intimar para lutar Podem reclamar do meu Jiu Jitsu Podem Podem dizer que eu não fui O mais século da história Podem Podem dizer isso Falar minhas derrotas Podem Agora ninguém mais novo Vai me intimar para lutar Porque eu não estou fazendo isso Com ninguém que já se aposentou Não estou fazendo isso Com Roger Com bochecha Com ninguém Isso é o que eu quero Quando eu me aposentar E é isso que eu faço agora Falar da questão técnica Bochecha Assim eu falo Porque é o que eu acredito E é o que O que eu analisei Me traz Mas cara Da mesma forma que eu falei Maior campeão da história Não tem o que falar O cara que foi O que eu ganhei o título O que eu vou falar Eu estou Me expresso com verdade É que é isso Por isso que Não falo da luta E se ela acontecer Ela vai acontecer Sem nenhum post Minha na internet Sem nenhuma chamada Nada Vai ser Ele falou Nicolas Quero lutar contigo Beleza Amanhã Onde é que vai ser Eu vou Agora Eu não vou fomentar nada E como eu não estou fomentando Perfeito Bruno Barreto 810 Acha que o único cara Para te vencer no pano Seria o Kainan Se não Quem seria Claro O Kainan Aí que está Eu não consigo Eu consigo ver Esses Kainan Vitor Hugo Gutenberg O Eric Eu consigo ver Esses caras me ganhando No sentido de Cara Eu preciso melhorar Eu treino todos os dias Da maneira que eu treino Porque cara Eu olho para mim mesmo Eu falo Irmão Eu preciso melhorar Eu preciso ser bom Nesses aspectos Porque os caras Podem me ganhar Eu tenho confiança No que eu faço Sim eu tenho Eu vou lutar com eles Meu irmão Eu vou ganhar a ti Mas eu sei que eles Podem me ganhar Eu vejo Esses todos os nomes Principalmente Esses quatro nomes O Gutenberg Ele é muito instável Então daqui a pouco Ele está num dia ruim Ele não vai fazer nada Daqui a pouco Ele não é bom Vai ser uma puta luta Esses quatro caras No topo Eu consigo ver Eles me ganhando Só que eu vejo Eles me ganhando Nesse sentido Que eu falei para vocês Não trocando jiu-jitsu Não estou te ganhando Aqui Estou te dominando Não Isso nunca vai acontecer Mas eu vejo eles É E o Kainé é um cara Muito bom nisso Que são os caras Que você apontou Como favoritos Para ganhar o absoluto Isso Com as escolhas Que eu fiz Eu fiz o dever de casa A gente pode falar O Rafa A gente pode falar Dez horas Nunca vai ver Eu me contradizendo Para trás e para frente Porque o que eu estou falando É verdade É isso que dá raiva Nas pessoas O que eu falo é verdade Vamos falar mais dez horas Vai ser dez horas Para trás e para frente Eu vou responder A mesma coisa sempre É isso daí Lucas Santos Se o Gordon focasse no kimono Ele seria tão bom Quanto ele Óbvio Óbvio Bicho cagaria a pau Todo mundo O que aquele cara Sabe de jiu-jitsu Eu sou foda Eu sou foda Eu sou foda Tudo que ele construiu Por quem ele é Ele é um cara Do caralho Ele é um cara Ele tira a camiseta Do corpo Para dar para ti Ele te pergunta O que tu precisa Me mudei para cara O que tu precisa O que tu está precisando De alguma coisa Direta Como que foi essa conexão Isso é uma coisa interessante Deu sorte cara A gente deu sorte De estar no mesmo lugar Lá em Boston Eu fui dar um seminário Ele estava lá gravando E o Bernardo Cara o Gordon está aqui Vem conhecer ele Que massa Aí o Bernardo nos conectou E na época Eu nem falava inglês Me mudei para cá Sem nem falar inglês E a gente meio que conectou A vibe Gostamos de jiu-jitsu Me mudei para cá Testei aqui Vim para cá a primeira vez Para ficar um mês Fiquei duas semanas Eu me mudei para cá Na real Sem nada Sem roupa Sem documento Só com a minha mochila De viagem De seminário Falei Mano Vou ficar aqui Liguei para o meu patrocinador Na época Falei Manda Heshguard Que eu não tenho E é isso Estou ficando E fiquei Mas se ele se vestisse O kimono E treinasse De kimono Não tem dúvida Alguma Ele seria Tão bom Quanto Eu Hoje Sou tão bom Quanto Não tão bom Quanto Mas serei No gui Do que eu sou gui É jiu-jitsu E esse nível De dominância Não é cabeçada Não é quebrar dedo Não é dar jump Nas posições Eu domino O Gordon Ele domina Ele pega as costas E diz Eu não tenho pano Estou te dominando Imagina se ele Bota a mão Numa gola Eu tenho uma história Engraçada Que eu ia muito Lá no Renzo Quando ele treinava E aliás Eu sempre falo Como referência O Renzo Fala a mesma coisa A galera que não conhece O Gordon Qualquer dia da semana Você chegava lá Sete horas da manhã Ele já estava lá Meio dia Ele estava tirando Um cochilinho Ali no cantinho Do tatame Cinco horas da tarde Ele estava lá A noite ele ia puxar Um ferro com a Natália E era assim Sete dias por semana E eu ia lá Na aula Do John Donner E eu não fazia aula Eu sentava Ali E ficava olhando E eu ficava olhando O cara Porque ele era o cara Para se olhar E acho que incomodava Ele não me conhecia Acho que incomodava ele Ele me olhava De rabo de olho De qualquer canto Que ele estava no tatame Até quando sentei Para trocar uma ideia Com ele A gente fez uma aula E tal O cara é Aquela parada De tipo Você vê o personagem Não é nada Do que ele é Ele é incrível Eu gosto dele Admiro ele pra caralho Gilson Mack Quem foram Suas maiores Inspirações No jiu-jitsu Quando você era Faixa colorida Eu nunca tive A inspiração Mas eu sempre tive Os atletas Que me inspiraram Em determinadas Posições E áreas No jiu-jitsu Não só Eu acho que Jiu-jitsu Os atletas De jiu-jitsu Me inspiraram Em áreas Do jiu-jitsu E atletas Fora Me inspiraram Em áreas Personalidade Coisas Como Viva Vida E etc Roger Óbvio Pela dominância Barral Função Pé no bíceps Lepre Eu gostava Muito de pressão Cruzada de joelho Garcia X X guard O pé O homoplata Que é uma posição Até que eu quero Introduzir muito No meu jogo O homoplata É perfeito Para a kimona É a posição Mais perfeita Que existe Enfim Rodolfo Vieira Pressão por cima Questão Colada Troca de cabeça Passando Meia guarda Toreada Eu sempre tentei Pegar o melhor De cada atleta Legal Para com a tampinha Para com a tampinha Desculpa Tem alguma? O que? Pergunta? Já perguntou O cara pra caramba Então eu vou continuar Aqui Já fizemos treta Pra caramba Aí Só pra deixar claro Se tu ficar sem lugar Por aí O espaço aqui Está sempre o mesmo Quando você saiu Para resolver O negócio da bateria Eu falei assim Eu não sei se o Nikos Está fazendo de propósito Mas ele deixou Muito corte aqui Que vai dar muito É por isso que eu não Falo Por isso que eu não Particijo de podcast Cara Porque porra Vai dar muita guerra Mas é bom Eu vejo assim Que as pessoas Acham que é Arrogância E eu acho Que é confiança Eu acho Que tu acredita No que tu está falando Eu não acho Que tu está fazendo Mérito Está fazendo um jeito Aqui Vou falar Para causar Eu acho Que tu está falando Mesmo Tu acredita E quando você acredita É o que eu estou falando Tu se colocou Na posição hoje Que as pessoas Por mais que discordam Eles têm que respeitar A tua opinião Pode não gostar Pode não concordar Mas tem que respeitar O cara está falando É o cara que está falando Ó Sérgio Alves Alemão fora do mundial Fica ruim de se achar O rei do jiu-jitsu Sem lutar Já falou O propósito Já tem Vamos dizer assim Eu vou dar uma especulada Aqui por exemplo Os quatro que tu falou Ali que são Que na tua opinião São os favoritos Para ganhar o absoluto Já rolou uma ideia Tipo Vamos fazer uma luta depois Ou você vai esperar E Não Vou esperar E perseguir isso Vou esperar Porque no BGG Stars Eu tinha um plano Eu achava que o Kainé Ia ganhar no BGG Stars E Eu estava aqui em casa Que tinha até separado Tinha separado Um bolo de 40k doll Assim Que foi a premiação Do Stars Eu falei Meu irmão Kainé Tinha até a foto Kainé vai ganhar Até aqui a foto Vou postar 40k com ele Sei que eu tenho O BGG Who's Number One Em maio de 18 Eu vou lutar com ele No maio de 18 De Kimono E vou postar esse dinheiro Aí perdeu Aí eu larguei de mão Então eu vou esperar Para ver o que vai acontecer Lucas Lima BJJ Quanto tempo você morou Na academia em Poá Em Poá em São Paulo? Não Poá é Porto Alegre Ah tá Aqui tem um Poá Ali perto de Morei exato 5 anos Setembro de 2013 Ah Poá é Porto Alegre É A setembro de 2018 Cinco anos pesados E aí tem pessoas E aí ele pergunta Qual foi o maior desafio Nesse período E tem pessoas que acham Que o Nicolas agora Ele Ele fala besteira É E na verdade Tudo que ele passou Que ele plantou Ele tá colhendo agora Eu tô falando Ele tem o direito Porque ele conquistou Não foi nada dado a ele fácil não Cara Ô Pé O Uma das pancas Que o Mário Sempre me puxou Ele falava assim Tu vai ser o primeiro a ganhar Cara E isso Isso é Todo mundo Que conviveu comigo Sabe o quanto Eu me pressionei Pra fazer isso acontecer Tu vai ser o primeiro cara Da história a ganhar Enfim Era o discurso dele Se outros caras usavam Não usavam Não posso Não boto a mão no fogo Não posso criticar Mas ele falava assim Tu vai ser o primeiro cara Da história a ganhar Absoluto puro Sem nunca tomar Naborizante Eu fiz E a gente Eu morei na academia Cinco anos Sem nem precisar Porque A minha carreira Ela decolou rápido De roxa Quando eu mudei pra academia Eu mudei pra academia As coisas meio que Tum Roxa eu já comecei A ganhar grana Com patrocínio Com premiação E tal Marrom já tava Com uma vida estável Estável que eu digo Com uma condição Não com muito dinheiro E eu não vou ficar na academia Cara Eu vou ganhar um mundial Morando na academia Isso é um puto exemplo Ganhar um mundial Nesse perrengue Fudido Sem condição Eu vou dar esse exemplo Ganhei Ah playboy de bosta Passou batido Agora eu vou ficar na academia Eu vou ganhar um mundial 2018 absoluto Morando na academia Fui lá Perdi Beleza Eu falei Pô Eu tô aqui sofrendo Ninguém quer saber de exemplo A galera quer saber A galera quer saber Quem mente O que tu quer ouvir Ou quem diz O que tu acredita Que é certo dizer Não a verdade Não o que é fato Isso é o mundo De novo Jesus morreu Dando exemplo Depois ele virou Já Jesus E porra E religião Até lá O nego matou ele O nego matou o cara Matou o cara E depois ele virou O maior da história No mundo E é isso Ninguém quer saber de exemplo Tem esse discurso Escroto Falso De exemplo Mas ninguém quer saber de exemplo A galera quer saber Quem mente Quem tem resultado É isso Mirado Ó Henrique Ferreira Esses caras são os caras Que toda semana Estão aqui Viu Nícolas Então Alemão Se você é o rei Quem é o bobo da corte Os caras que Eu Não sei te dizer Quem é o bobo da corte Nem sei se tem bobo da corte Cara Cara Eu acho que Tá boa Eu acho que os bobos da corte Cara São os caras Que ainda não deram o braço A torcer Porque se é que Que tá ficando engraçado A galera Tá perdendo a força De falar Porra Eu não tô conseguindo falar Porque o bicho Começa a me acompanhar O bicho Viu argumentando Uma, duas, três, cinco vezes O bicho Caralho O que ele tá falando É verdade Não tem como argumentar E o bicho não fala Caralho O bicho tá deixando a porrada Em todo mundo E o bicho não fala O bobo da corte É o cara que não quer negar Porque hoje em dia O que que tá rolando O cara vem Vem na minha página Onde eu tô Fala merda Meu irmão Tá indo uns quatro, cinco Aí irmão Caralho a boca Abaixa a bola O cara isso O cara aquilo O cara pum Esse cara é o bobo da corte É o cara que tá tomando Chuva de pedra agora Lucas Santos Qual a sua rotina de treinos E quantos treinos de kimono E quantos sem kimono Não treino Tua fórmula mágica Não treino mais de kimono Treino só cem Eu tava fazendo dois treinos De cem kimono por dia Nove da manhã Eu dou aula seis e meia da manhã De kimono Eu treino às nove da manhã Nogi E três da tarde Nogi Tu dá uma academia Tipo normal assim O aluno vai lá e Sim, sim Eu dou aula na vez É aquela parada Volta lá atrás No começo do papo Que a gente falou Que os ídolos do jiu-jitsu São acessíveis Olha a oportunidade Eu falo do pé Por exemplo também O jacaré agora Dá aula pra minha filha Faz aula de jiu-jitsu Com jacaré É onde tu vai ter É onde tu vai ter Entendeu? Aí tipo O cara vai ali em tampa Quer fazer jiu-jitsu Tem um março de pé de pano Na academia No tatame Dando aula Aí o cara vai lá no Texas Tem Porra Dá aula com o Nicolas Meregali Porra Isso é louco É absurdo Não existe outro esporte Que você tem esse acesso E isso é porque Cara E é por isso que eu Que eu seguro Que eu falo Pô me diz Quem é que acorda Cinco e meia da manhã Pra dar aula Seis e meia Diz quem Eu quero evoluir Cara Tô dando aula Eu quero evoluir técnica Em inglês Expandir a minha marca Não tô Porque porra Financeiramente Eu poderia lutar Um campeonatinho Ao outro Ter um patrocínio Ao outro Dar um seminário Ao outro E viver bem Tô aposentado Tô com título suficiente Pra abrir filial Academia E viver bem Irmão Eu quero evoluir Tecnicamente Eu quero ser impecável Em tudo Seis e meia da manhã Aula Nove da manhã Treino Três da tarde Treino Sobrou tempo Analisa uma luta Escreve um texto Analisa de novo Vê que é um bosta Porque eu me vejo Eu acho que eu sou um bosta E segue evoluindo Por isso que ninguém vai me ganhar Vou aposentar sem perder Felipe Azevedo Pretende fazer pelo menos Uma luta de MMA Tu tem essa vontade? Não Não muito O que eu vou fazer é boxe Eu vou Trinta e seis Eu me aposento Tô começando um plano agora De Que Tô terminando de De escrever ele Eu escrever não O time que eu vou ter Desenvolver Eu vou focar em Youtube Agora Pra esses próximos Sete anos E Aí eu vou migrar Pro boxe Pra fazer luta De celebridade E quero também tentar Quando eu aposentar Carreira em Hollywood É isso que eu quero Abrir uma brecha lá Caralho Irado Irado Tem um cara que perguntou Aqui ó Eu vou até Tá respondido a pergunta Edu Barrio Nevo Como você se vê Em cinco anos Tá? Tá? Ele já deu a letra Ah Cara Eu acho que deu Tem muita Uma curiosidade Da galera De geral É a pergunta Do Jordan Nemanuel Como que é Viver com o Gordon Eu vou levar Essa pergunta além Conviver com o Gordon Eu vou levar Essa pergunta além Eu vou pedir pra você Contar uma história Engraçada Alguma porra Cômica Que aconteceu Cara Ele é um cara Muito engraçado Tipo Ele é Aquilo que ele é Na internet Aqueles vídeos Maluco dele O jeito que ele se veste O jeito que ele fala Cara Ele é 100% História Cara Eu vivi muito Um momento legal Com ele Mas não sei se eu tenho Uma história Porra puta Engraçada Assim sabe Ele é um cara Que Ele é diferente Cara Tá com ele Sabe aqueles caras Que porra Tu tá perto Meu irmão Tem uma aura Diferente Ele é esse cara Assim E ele Treinar com ele Diariamente Conviver com ele Não só jiu-jitsu Mas tá próximo dele Te instiga a ser Melhor Porque ele vive Tudo com muita excelência Cara Tipo Eu sempre fui um cara Que sempre quis viver Excelência Sempre me vi sendo Excelente em tudo Mas eu nunca tive Muito Exemplo real Na minha volta Assim E o Gordon É mais ou menos Um cara assim Ele faz tudo Muito bem O bicho faz dinheiro Muito bem O bicho dá aula Muito bem O bicho treina É lindo de vê-lo O bicho faz marketing Perfeito O bicho tem muita Porta aberta Em muito lugar Tudo que ele faz É impecável Então isso é uma parada Que agrega bastante Diariamente Se conviver com ele É bom Tá próximo dele É bom Trocar ideia Ele é um cara Ele é um cara Ele é um cara que Ele vive um pouco Essa parada De morro pobre Mas não morro falso Ele vive isso Cara Ele não Ele não Dá o braço A torcer A verdade dele Mata ele Tipo isso Legal Ó E pra encerrar O Dan Da BJJ Bros Que é uma página Do Insta aí É O Dan Ele pediu Quais foram os três livros Que você leu Que mais te impactou Que você recomenda Tu lê muito Cara Eu lia muito Na época na academia Não tinha o que fazer Tinha um puta pila E morava na academia Aí eu tinha que ler Eu lia O que eu ia fazer Aí eu lia Eu treinava e lia Então fala um livro Vai Pra ficar mais fácil Cara Um livro Que eu sempre penso Quando me falam de livro É um livro Porra Enfim Um livro pequeno Fácil de ler Mas ele é um livro Meio místico Então muita gente interpreta De maneira diferente Ser um alquimista É muito A panca que eu vivo Na minha vida Eu sou um cara Que eu tenho muita dificuldade De ser feliz E muita dificuldade De Viver o presente Porque eu quero muito Ser grande Cara Eu quero muito Ser um maior Eu quero muito Conquistar Eu quero muito Fazer uma parada Foda no mundo E isso me coloca Grande parte do tempo Num estado Que não é bom Espiritualmente E me distancia Do presente Da felicidade Então esse livro Às vezes que eu já li Porque ele é um livro Bem pequeno Eu já li algumas vezes Você sempre Porra Cruzar o deserto Esperando algo E porra Tu chega lá E não Sabe Tudo que passou Tudo que tu deixou Pra trás Enfim Esse livro Ele expressa muito Do que eu sou Eu sou meio alquimista O cara que acredita Muito em magia O cara que Acredita muito Numa vida melhor Num momento distante Não no presente Que tu tá E passa muito perrengo Ao longo do percurso Querendo descobrir isso Então esse livro Ele fala muito E expressa muito O que eu sou Você acha que você tá Mais perto Desse objetivo teu De mudar o mundo De fazer as paradas Tando aqui Eu quero dizer assim Tipo Entendeu Você mudou pra cá Tu tá num lugar diferente Um país diferente Pra conquistar Porra Eu cheguei aqui Há 20 anos atrás O pé o que? 15 já 10, 15 anos A gente tem essa sensação Né cara Porque aqui Tu olha pro lado Você quer Você vai buscar Você consegue Tá ligado Você acha que Tá aqui Te deu uma aliviada Na pressão da cabeça Assim? Eu não acho que só aqui Eu acho que meu problema É eu Não é o lugar Eu acho que eu vou ser Pra sempre esse cara aqui Por isso que quando eu Já tenho um problema Pra quando eu me aposentar Tipo Eu quero porra Galgar algo diferente Eu quero porra E realmente Minha vontade É entrar pra Hollywood É dar um step Porra foda Fora o jiu-jitsu E eu acho que eu sempre Eu vivo esse looping Da infelicidade Porque Uma parada que Ou busca da felicidade Pode ser também É a busca Eu digo infelicidade Porque é mais direto ao ponto Mas é a busca Porque daí tu nunca tem ela Uma parada que eu Eu vi Tempo atrás E foi o John Que me falou isso O John tava me assistindo Aquecer no pan De kimono E aí E ele me admira Quando eu treino de kimono Ele fala Pô Ele me olha Do mesmo jeito que ele olha O Gordon no guia Mas eu acho que não é só ele não Mas aí cara Ele senta assim Daquele jeitinho Ele olha e começa a sorrir Ele fala assim Caralho Não caralho Não fala caralho Mas ele fica assim Impressionante o que tu faz Tipo É lindo É lindo o que tu faz E aí A gente tava conversando Sobre isso E sobre essa questão Felicidade e tal Eu queria estar presente Isso um pouco a gente lutar Aí o John pegou E fez assim com os dedinhos Tem dois caminhos na vida Felicidade Ou grandiosidade Tu tem que escolher qual Cara Tipo Trinta minutos antes de a gente lutar Eu fiquei tipo assim Caralho Sou infeliz Profundo Sou infeliz pra porra direto Tá ligado Tipo Sou feliz muitas vezes Mas sou infeliz muitas vezes Porque me cobro muito Não quero ser mediano Não quero ser o maior da história Esse é o preço Beleza Esse é o preço Aí hoje em dia Meio que tipo Tá Quando eu tô muito infeliz Eu lembro disso Mas ao mesmo tempo Quando eu tô muito infeliz Eu tento me colocar no presente Aí eu vivo muito essa guerra De Tipo Traz de volta Sabe E E é isso Mas eu vou conseguir cara Eu vou ser mais feliz O meu foco é ser mais feliz Não cara As coisas disseram Acho que a gente encerra aqui Com isso Achei do caralho PS tem alguma coisa Pra gente Só agradecer ao Nicos O papo do caramba Saber aí que Que pô Você Representa o Jiu Jitsu Hoje E é o nome do Jiu Jitsu E você Pô Abriu um pouco Do seu tempo Pra vir conversar Com a gente aí Só te agradecer aí Foi bem legal Te conhecer um pouquinho mais Já acompanho Tua carreira Há muito tempo Mas eu nunca tive A oportunidade De trocar Uma ideia assim Mais profunda Com você Boa sorte aí Tomara que teus sonhos Todos eles consigam Se realizar aí Pra frente Obrigado 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 É isso Seguindo a guerra Da vida Seguindo a guerra Da busca Do Da fórmula De transformar As coisas Em ouro E é isso Admiração Pelo tramo Que vocês fazem E gosto Porque não tem filtro Também O que não tem Aqui mesmo É filtro Te arrumar Problema Direto Eu vi que não tem É problema Direto Eu tenho o Julião O Julião O Julião Cuida da gente Deixa salvo aí Se eu tomar um processo Eu vou carregar Vem Vem Que o dente É até um advogado Pra segurar Lá pra gente Inclusive Cara Ele vai ter Ele vai ter Ele vai ter um espasmo Mas isso daqui Era eu contando Pra ele De qual a chance Não sei o que Ele me manda um áudio Falando assim Ó Ah Que isso cara É o nosso advogado Precisou O cara vai processar a gente Aí ele ri assim Se me processar Eu quero ir no contato Vai na hora Pode deixar Cara De verdade Foi do caralho Foi muito bom E Vou confessar Que eu fiquei até Eu até liguei pro pé Porque eu te mandei a mensagem Pelo Insta do pé Falei Cara Eu queria te conversar Eu falei Cara Esse moleque Nunca vai me responder Moleque com respeito Porque eu tô com 42 Então porra Eu tô Eu tô velho Então é moleque de menino Falei Cara Esse cara não vai me responder Aí Aí tu me respondeu Não só me respondeu Foi gente boa pra caralho Fala Rafa Beleza Porra cara Tá corrido Mas vamos fazer Liguei pro pé Falei Cara Tu não vai acreditar O cara me respondeu E foi gente boa pra caralho Porque eu imaginava Que ia rolar uma marra Tá ligado É Tipo Porra Falei De repente Se não responder Às vezes é até melhor Do que responder Falei assim Porra Não Não faço podcast Falei Caralho Não Cara Mas ó Foi legal demais Obrigado pelo seu tempo Duas horas e cacetadas Já De coração mesmo Ó Portas abertas aqui Qualquer coisa Que tu precisar Postar Divulgar Falar Se quiser vir Só pra bater papo Tamo junto também Obrigado de novo Fechou Obrigado demais Obrigado demais De coração Foi bom demais Valeu Obrigado Isso aí Um abraço Valeu demais Abraço